anos da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura nos termos do regimento nos termos regimentais dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição direto pra audiência essa reunião se destina receber discutir e votar proposições da comissão e debater as possíveis violações direitos humanos na ocupação isidora elena greco rosa leão esperança e vitória relacionadas à ausência de fornecimento de água e energia elétrica e as dificuldades de acesso às políticas sócio assistenciais e de saúde e aí em e aí 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 passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos convido para compor a mesa Eu sou Franklin Moreira Gonçalves representando o senhor Ronaldo Passaniz e filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, seja bem-vindo A senhora o senhor Adieliton Galvão de Freitas gerente de sustentabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais representando o senhor Ronaldo Passaniz e filho, diretor da CEMIG Freijo Vander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais Taís Lopes Santana Zahias advogada popular do coletivo Margarida Alves Olha, a mesa não vai caber todos nós é uma audiência com vários convidados eu queria sugerir da gente ir revezando na medida que for falando infelizmente Copasa e a CEMIG fica aqui com a gente porque eu sugiro que a fala do Estado fique por último que vocês vão ouvir mas à medida que os outros forem falando a gente vai revezando vereadora Isabela Gonçalves Bela Gonçalves convida a compor a mesa com a gente agora tem três representantes aqui das ocupações vamos revezar então vou chamar a primeira depois que falavam a gente reveza com as demais Charlene, Cristina, Egídio coordenadora da ocupação Rosa Leão a sua fala é a primeira então a sugestão dos convidados aqui é inverter e agora a gente chamar a Charlene Cristina Egídio não fica Bela que aí você fala não precisa dessa é Paula Cristina Fonseca da Silva coordenadora da ocupação Vitória Charlene já está ali e aí Anice Helena de Paula moradora da ocupação Vitória a Bela também tem fala agora e ela também cedeu o espaço para subir uma outra liderança isso então o objetivo dessa audiência quero primeiro convidar é agradecer a presença as lideranças dos movimentos sociais a presença de Freire Juvando aqui e dizer que é extremamente importante essa comissão de direitos humanos está discutindo o direito humano a moradia mas moradia digna a dignidade da moradia está extremamente ligada aos equipamentos públicos que precisam chegar nesse território nós sabemos que durante esses dois anos os territórios muitos deles viveram de nós para nós mesmos a pandemia a ausência do Estado ainda foi maior então trazer a audiência trazer os territórios de resistência como Isidora que desde 2011 resiste garantindo uma política que o Estado continua a negar mais do que negar ele tem sucateado com a intenção de privatizar a Coab de entregando patrimônios do Estado para interesses privados a gente sabe que nesses últimos anos as moradias as políticas habitacionais vieram da mão de várias mulheres de vários guerreiros e guerreiras que construíram isso na marra mas a gente não nega o Estado por isso essa audiência cobra também uma postura do governo do Estado das prefeituras envolvidas nesse território para que eles dêem resposta prazos as pessoas que vivem nesses lugares não podem continuar a implorar o acesso à energia elétrica isso é parte do que é fundamental no cotidiano da gente não pode continuar implorando o acesso a água a água potável durante a pandemia o grande desafio e também o grande lema lave as mãos fique em casa esse é uma falácia o isolamento social como imposto para as pessoas sem dar estrutura é ainda um gargalo que a gente mesmo após a vacinação a vigilância sanitária continuada passa por garantir infraestrutura nesses territórios que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade por ausência do Estado isso é genocídio e a gente segue não só denunciando mas essa audiência também tem como objetivo trazer propostas concretas para solucionar isso nós podemos começar um processo de passo a passo identificando o que é possível fazer ainda esse ano então estamos aqui à disposição para ouvir ouvir toda a comunidade e principalmente sair daqui com apontamentos possíveis para eu vou eu vou registrar ainda a presença importantíssima das pessoas que também acompanham essa audiência de forma remota quero registrar aqui a senhora Isabel Dias de Oliveira Melo assessora da Secretaria Municipal de Políticas Política Urbana representando Fernandes Caldas Maria Fernanda Caldas secretária municipal da Secretaria Municipal de Política Urbana também o senhor Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt professor de arquitetura e urbanismo da PUC Minas Gerais do grupo de extensão ensino e pesquisa e produção do espaço urbano no Brasil o senhor a senhora Marta a senhora Marta Alves Larche promotora de justiça Luiz Fernando compõe a mesa não mas ele está ali eu estou vendo que vai compor a mesa com a gente também advogado popular das brigadas populares Luiz Fernando Vasconcelos não já disse agora com a palavra a vereadora Bela Gonçalves para suas considerações iniciais bom dia a todas todos e todes bom dia que os representantes das empresas semicopaz empresas públicas bom dia também aos representantes do Ministério Público da Prefeitura de Belo Horizonte e bom dia Andréia de Jesus obrigado por estar puxando esse importante tema de audiência pública e em especial bom dia aos movimentos sociais e às lideranças da Isidora Edna Gonçalves Rafaela Nilce Paulinha Charlene que estão presentes aqui hoje nessa audiência pública bom Andresa Rafael Andresa bom gente em primeiro lugar queria reforçar que o contexto da pandemia ele nos faz estar aqui hoje com representações das ocupações mas com certeza se não fosse as restrições sanitárias a gente teria hoje esse auditório mais do que lotado e talvez precisando usar inclusive aquele rol de fora pela pela mobilização histórica das ocupações da Isidora que desde 2013 tem lutado contra o despejo pelo reconhecimento do poder público do direito à moradia e pelo reconhecimento da moradia digna que envolve a instalação de água a instalação de luz saneamento e a urbanização das ocupações da Isidora bom essa audiência pública aqui hoje ela é muito importante para que a gente consiga compreender porque que depois de oito anos de consolidação das comunidades da Isidora onde residem mais de nove mil famílias nós ainda temos que conviver com as pessoas ficando um mês dois meses às vezes até seis meses sem acesso a água e porque nessa comunidade é preciso as pessoas tem que se arriscar com ligações clandestinas de luz e tem que conviver com a queima diária de equipamentos geladeiras com a impossibilidade inclusive de armazenarem remedicações como a insulina ou utilizarem oxigênio o que é comum entre as pessoas de qualquer comunidade em especial de uma comunidade em situação de vulnerabilidade como é a Isidora Andréia no início desse ano nós tivemos uma situação muito triste na ocupação Vitória eu acho que a gente não quer aqui construir política e as nossas falas em cima da tragédia mas a gente também não pode silenciar as tragédias no início desse ano uma criança de cinco anos de idade João Vitor foi atropelado e morreu na comunidade por um caminhão pipa que era a alternativa que os moradores encontravam de colocar água em alguns espaços do território da ocupação Vitória a morte de João Vitor é responsabilidade direta dos poderes públicos que desde talvez de 2015 em especial a Copasa afirmam que vão iniciar a colocação de água nas ocupações da Isidora mas isso nunca acontece a situação do João Vitor ela é uma das situações mais dramáticas que na verdade revela as mortes diárias dos moradores ao não conseguirem muitas vezes dar banho nos seus filhos para que eles vão nas escolas ou conseguirem cozinhar sem correr o risco de ter que usar nascentes e outras fontes do território que não foram adequadamente testadas embora sejam muito limpas algumas delas podem vir a se contaminar e gerar problemas sérios de saúde então todas essas questões são questões que de fato tratam de uma ausência do Estado que leva a um genocídio mesmo do nosso povo povo negro povo periférico povo que mora nas ocupações e o que a gente quer saber hoje aqui nessa audiência pública que acontece depois de longas manifestações de ocupação da Copaz ocupação da Semig é incontável o número de lutas que a Isidora já fez para ter direito ao básico numa cidade rica como é Belo Horizonte uma das principais capitais do país muitas foram as lutas para que a gente consiga hoje aqui dizer por que que não começa a instalação de água e luz nos espaços onde a prefeitura autorizou já que essa instalação comece como vereadora de Belo Horizonte eu tenho cobrado insistentemente da prefeitura de Belo Horizonte a colocação de água e energia assim como a urbanização e a informação que nos é passada é que já foi autorizado há muito a colocação de água e luz em determinadas vias mas que há uma indisposição por parte da Semig e da Copaz por outro lado a Semig e a Copaz dizem que a prefeitura que pediu para segurar e a prefeitura que não quer que essa instalação de água e luz comece agora então a gente coloca todo mundo aqui para tentar compreender por que estão fazendo esse jogo de empurra que tem levado a morte sistemática das pessoas ao adoecimento sistemático das pessoas a negação do direito básico a água saneamento e energia sem o qual nenhum ser humano pode ter moradia adequada e isso é uma situação muito séria nós não podemos sair dessa audiência pública sem a fixação de uma data para que comece a instalação imediata desses serviços uma cidade como Belo Horizonte que tem uma receita de 15 bilhões ano um estado como de Minas Gerais que arrecada inclusive as custas do povo tanto com a mineração que acabou de fazer um acordo com a Vale de bilhões de reais não é possível que com tanta disponibilidade de recurso na capital dessa cidade as pessoas ainda não tenham água e luz e que crimes como que aconteceu com a criança João Vitor se repitam obrigada Andréia eu vou descer agora para abrir espaço para que outras lideranças também se posicionem aqui agradeço demais a essa audiência pública e saiba que me honra muito a parceria de construir essas lutas com você há muitos anos e hoje aqui nesse espaço legislativo vamos que vamos isso aí companheira obrigado pelas suas considerações também quero registrar aqui de forma remota a senhora Cláudia Amaral Xavier promotora de justiça da promotoria de defesa dos direitos humanos e controle externo das atividades policiais bem-vinda nas nossas audiências a gente procura garantir primeiro ouvir a sociedade civil depois ouvir o estado as autoridades do judiciário nós vamos nós vamos fazer uma inversão hoje de forma extraordinária porque a senhora Maria Alves Larcher promotora de justiça ela trouxe o material para passar para a gente vai fazer sua fala sua intervenção e ela já tem um compromisso também no judiciário e ela pediu para a gente adiantar mas a doutora Cláudia ficará conosco que também vai complementar depois ao final da audiência então eu vou passar agora a palavra para a senhora Maria Alves o material que ela encaminhou já dá para passar enquanto isso eu peço a liderança da ocupação esperança o nome não está aqui Edna Gonçalves Lopes coordenadora da ocupação esperança para tomar assento à mesa senhora Marta promotora a palavra está com a senhora bom dia a todos estão conseguindo me ouvir bem por favor estamos ouvindo bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela comissão de direitos humanos em nome da sua presidente a deputada Andréia de Jesus cumprimento a todos os participantes desta audiência pública em especial as comunidades a vereadora doutora Isabela doutora Cláudia senhor Eduardo agradeço o convite cumprimento também a senhora Isabel Dias representando municípios representantes da Copasa e da Semina eu não enviei nenhum material para ser exibido conforme a senhora falou eu acho que esse material deve pertencer a outra pessoa a minha fala que hoje ela vem no intuito de fazer uma breve exposição das ações que a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Belo Horizonte tem adotado em relação ao processo de reúbe da Isidora o caso da Isidora ele foi desde o início acompanhado pela Promotoria de Direitos Humanos a doutora Cláudia vai falar vai depois de mim ela com certeza vai poder explicar melhor como que foi a atuação da Promotoria dela mas a minha Promotoria ela começou a acompanhar o caso embora nós tenhamos participado de várias reuniões com outros órgãos públicos em outras fases mas nós passamos a fazer um acompanhamento sistemático a partir do momento em que ficou definido que o território vai ser objeto de regularização fundiária e de implantação de um projeto de urbanização então quando a gente tomou conhecimento dessa dessa deliberação tanto do Estado quanto do Município de promover a regularização fundiária mas os estão conseguindo me ouvir está com um barulho de fundo aí então nós instauramos em julho de 2021 um procedimento de acompanhamento de políticas públicas e solicitamos através do envio de um ofício à Secretaria Municipal de Política Urbana informações a respeito das ações que estavam previstas para o território então esse ofício foi encaminhado em julho de 2021 e consistiu na solicitação de informações referentes ao plano de trabalho previsto para a Reúbe com o respectivo cronograma físico financeiro informações sobre o cadastro dos moradores das edificações já existentes e da previsão das ações para implementação da infraestrutura a secretaria nos respondeu em agosto e a resposta dela consistiu no sentido de informar que havia sido celebrado um acordo judicial envolvendo o estado de Minas Gerais o município a Coab e o proprietário da GLEBA em que se previa um compartilhamento de responsabilidades o estado ficaria responsável pela desapropriação da área e pela implantação da infraestrutura de saneamento e eletrificação das ocupações ao passo que o município faria o restante do trabalho relativo à urbanização então com base nessa informação nós fizemos uma reunião com essas entidades no dia 20 de setembro representou a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas a senhora Isabel Dias que se faz presente também na reunião em que ela fez um panorama das ações desenvolvidas pela prefeitura noticiou a criação de um grupo de referência composto por 140 membros da comunidade para elaborar em conjunto o plano de urbanização e também a criação de um escritório de projetos em que prefeitura e concessionárias vão trabalhar juntas para desenvolver os projetos de urbanização dos assentamentos agora sobre o cronograma propriamente dito para a implantação da infraestrutura ela sugeriu que se oficiasse a Copaz e a Semig e nós fizemos isso realmente no dia 7 de outubro nós encaminhamos ofício para a Semig e para a Copaz para que elas nos apresentassem o cronograma de implantação dos serviços públicos tendo em vista que o Estado de Minas Gerais assumiu esse compromisso no âmbito do Poder Judiciário quando celebrou o acordo na ação de reintegração de posse então assim já está claro para o Ministério Público que o Estado reconhece a sua obrigação em implantar essa infraestrutura de saneamento e eletrificação através das suas concessionárias o Ministério Público já demandou das respectivas concessionárias a apresentação desse plano de trabalho agora nós temos conhecimento e participamos de reuniões no princípio e já no decorrer da pandemia em que ficou estabelecido que a Copasa faria um atendimento emergencial a doutora Cláudia Amaral já inclusive esteve no território acompanhando essas vistorias realizadas pela Copasa e pela CEMIG para definição das ações e do cronograma então eu acho que ela vai poder falar melhor agora a informação que eu tenho também que eu recebi nessa reunião que eu mencionei é que tanto Copasa quanto CEMIG já tem os projetos elaborados estava faltando definir os recursos essa informação eu acredito que os representantes das concessionárias vão poder dar com mais precisão então da parte da promotoria de habitação e urbanismo a informação que nós temos a dar é essa nós temos um procedimento instaurado e estamos cobrando das concessionárias esse plano de trabalho eu agradeço a oportunidade e fico à disposição dos senhores para prestar quaisquer esclarecimentos muito obrigada obrigada doutora Marta eu queria fazer uma pergunta a senhora falou do plano de urbanização nós tivemos acesso por redes sociais de que o governador Zema havia publicado um decreto de interesse social para atender algumas algumas regiões de Santa Luzia a senhora acompanhou a senhora sabe se de fato o reúbe vai chegar pelo menos em uma parte da região da Isidora que hoje compreende a área que está dentro de Santa Luzia olha esse acordo que foi formalizado que eu tive acesso no âmbito judicial ele envolve o território de Belo Horizonte agora eu tenho conhecimento do governo do estado está adotando também medidas no território de Santa Luzia porque inclusive a utilização de água na ocupação Isidora tem afetado o abastecimento em Santa Luzia em razão das ligações improvisadas para acesso a água isso está comprometendo o atendimento em algumas regiões então a informação que eu tenho é que a Copasa vai também fazer obras para ampliar esse atendimento em Santa Luzia tendo em vista que tem ocorrido o corte no fornecimento problemas em razão das ligações mas o representante da Copasa ele se faz presente eu acho que ele tem condições de prestar mais informações sobre isso essa informação que eu estou passando para a senhora agora eu obtive nessa reunião que eu mencionei que ocorreu no dia 20 de setembro e quem me passou essa informação foi a representante da Coab então fica a pergunta aí também para ficar para a Semig responder porque a Copasa não está presente infelizmente mas entender se o reúbe previsto para Santa Luzia atenderá o território da Isidora mas agora vamos ouvir as lideranças vamos ouvir agora a Charlene Charlene Cristina Egídio coordenadora da Ocupação Rosa Leão eu não falei no começo mas queria combinar da gente fazer as nossas falas até 10 minutos aí a campainha que vai anunciar quando já estiver se preparando para as conclusões para a gente ouvir todos e todas aqui com qualidade Charlene com você bom dia a todos primeiro lugar agradecer a deputada Andréia pela oportunidade das comunidades estar presente na Assembleia para fazer a denúncia de violação que está ocorrendo nas ocupações da Isidora agradecer também a presença do Matheus da assessoria da deputada que esteve presente no território andou na comunidade e teve aí acesso as denúncias feitas pelos próprios moradores agradecer também a Câmara Municipal a partir da vereadora Bela Gonçalves que fez a visita técnica nas ocupações das Isidoras para que a gente possa chegar aqui hoje nessa audiência bom em primeiro lugar nós estamos num cenário extremamente difícil porque hoje nós temos aí um presidente genocida que nos mata racista num país racista temos aí um governador que ausenta das ações sociais e não olha para as ocupações urbanas desde quando assumiu o poder estamos aí com o prefeito de Belo Horizonte que infelizmente a prefeitura de Belo Horizonte caminha a passos lentos extremamente lentos com os direitos fundamentais que temos morando nas ocupações urbanas temos que dizer também que o direito à moradia está previsto na Constituição Federal de 88 é de obrigação do Estado é de obrigação da União é de obrigação da Prefeitura e Municípios garantir o direito à moradia só que nós estamos aí para nove anos de ocupação urbana e as ocupações urbanas em Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais fizeram mais casas construíram mais casas do que o próprio Estado do que o próprio município mesmo assim a gente não é respeitado respeitada sendo que os moradores da ocupações principalmente digamos assim da Isidora são trabalhadores e trabalhadoras que constroem essa cidade que sai de lá de madrugada para vir construir limpar a casa das madames construir os espaços públicos e não são respeitados até quando isso? é de uma covardia sem tamanho deputada sem tamanho você ficar mais de 12 15 meses sem água na comunidade para beber isso é uma covardia sem tamanho e a Copasa justificar que é porque teve baixa da água teve teve baixa da água mesmo e a tendência é piorar porque os seres humanos estão acabando com o meio ambiente com as águas tendência a piorar e aí quer julgar a culpa nas ocupações que está faltando água nos bairros porque nós precisamos usar água ou seja será que nós não temos direito à água? é absurdo também é absurdo também a gente está dentro dos territórios com fios infelizmente a gente precisa de luz né? todo mundo precisa de luz todo mundo tem geladeira em casa precisa guardar um leite para criança precisa de luz básico básico direito básico e o fio de gato que a gente teve que fazer porque não tem outra opção não teve outra alternativa está pegando fogo todos os dias a ponto de matar pessoas na comunidade a ponto de cair em cima de crianças matar crianças na comunidade então isso nem é direito somente a água e a luz é direito à vida que está sendo negado gente é nove anos que eu falo da ocupação Rosa Leão da esperança da vitória isso a Helena Greco já vai para 11 anos caminhando para 11 anos não é 11 dias não né? nós estamos falando de uma realidade que para os mais regularizados não sabem o que que acontece dentro dos territórios a gente não ter saneamento básico a gente não ter um esgoto digno a gente tem que usar forças que estão enchendo transbordando porque não tem outra alternativa não é porque a gente quer é falta de alternativa falta de compromisso do Estado compromisso com o respeito da Constituição que eu acho que já está rasgada porque não se respeita e não posso deixar de registrar também não sei se a doutora Marta Largem está aí ainda se tiver eu quero convidá-la para estar indo na Isidora caminhando nos territórios e ouvindo as pessoas para ela sentir um pouco de como nós estamos sofrendo com esse processo de urbanização urbanização que a Prefeitura diz que está fazendo as ocupações os territórios eu falo o Rosa Leão a ocupação Rosa Leão por exemplo é nossa casa nós construímos a nossa casa na luta todo mundo fala assim ah mas você não pagou pela sua casa pagamos sim e estamos pagando até hoje porque cada lágrima cada suor cada sangue derramado naquele território é pagamento sim e o Estado tem uma dívida histórica com o povo das ocupações que a grande maioria que mora lá são pessoas negras indígenas pessoas que o Estado violou todos os direitos fundamentais que o principal é a moradia porque você tendo a moradia você conquista os outros direitos a moradia é a base para os outros direitos fundamentais então meus companheiros e companheiras que estão aqui ouvindo que estão ouvindo através da internet os moradores que estão acompanhando infelizmente nós não podemos mais nos calar precisamos mais do que nunca gritar aos sete cantos do mundo que Belo Horizonte existe bairros ocupações que tem todos os direitos fundamentais negados água luz saneamento esporte lazer todos os direitos que nós temos negados e para caminhar para finalizar minha fala o processo que a prefeitura de Belo Horizonte vem fazendo dentro dos territórios de regularização fundiária que diz que eles estão fazendo está sendo de forma desrespeitosa com o povo porque você não entra na sua casa você não entra na casa do seu companheiro sem você pedir licença você não entra na casa do seu companheiro e vai mudando os móveis de lugar sem perguntar se pode sem autorização é isso que está sendo feito dentro dos territórios estão entrando na comunidade fazendo reunião com o povo de forma aleatória desrespeitando as lideranças comunitárias que estão lá desde o início do processo desde o início tomando tiro de bala de borracha spray de pimenta morando em barraca de lona preta com menino pequeno estão desrespeitando uma história de luta das lideranças comunitárias e principalmente mulheres e mulheres negras que estão à frente na sua totalidade nos processos de liderança comunitária então não dá mais deputada vereadora para que a gente e promotora doutora Cláudia Maral que muito tem respeito por nós que teve presente também no território não dá mais para a gente não cobrar de forma institucional que a Semig instale luz imediato porque é isso fala que vai instalar no período de repente não, não dá mais nós estamos fazendo um projeto está faltando licitação aí adia novamente Copasa a mesma coisa Copasa falou para a gente há anos atrás dois mil por aí que ia colocar a água para a gente em um ano gente nós estamos indo para cinco anos depois da fala deles e nada ainda sabe isso é desumano o mínimo que o ser humano precisa na vida moradia água luz para sobreviver para poder trabalhar é trabalhadores e trabalhadoras que estão lá até quando né então eu espero que essa casa a partir da deputada Andréa de Jesus que está aqui que nos representam por uma mulher negra de luta e que entende muito bem a dor dos moradores do território que a gente tenha encaminhamentos precisos aqui para que o governo do estado a Copasa a Semig Prefeitura de Belo Horizonte se responsabilize e que faça valer os direitos fundamentais que temos todos nós que moramos lá porque se não for assim nós vamos ter que fazer o que muitos anos a gente fazia ocupar tudo ocupar a Semig de novo ocupar a Copasa de novo e nós não avisamos o dia também não pode colocar os guardas polícia todo mundo esperando nós vamos ter que fazer isso de novo para ter um direito fundamental é isso mesmo nós vamos ter que fazer manifestação andando a pé 28 quilômetros a pé 10 e 2 até o centro de Belo Horizonte para garantir um direito que está numa lei isso é muita covardia gente sem tamanho e nesse período de pandemia ainda agrava mais que nós não temos todos esses direitos básicos e aí vem a pandemia e aí falam fica em casa como que a gente fica em casa? como que a gente fica em casa com o povo desempregado passando fome o povo os moradores da ocupação estão passando fome isso é uma realidade nos territórios e quem está à frente acompanhando esse processo há quase dois anos não é assistente social não é o município fazendo ações para combater a fome é as lideranças comunitárias junto com os apoiadores da cidade tentando alimentar minimamente as famílias mais vulneráveis do território você não ter arroz e feijão no seu prato em 2021 tem alguma coisa errada? tem alguma coisa extremamente errada? então vamos que essa o erro e se for preciso mais uma vez a gente fazer lutas na cidade para garantir direitos vamos ter que fazer vamos ter que fazer e finalizando porque meu tempo parece que está acabando ali eu estou rouca ainda estou falando pouco inclusive para finalizar a minha fala é muito triste a audiência ter acontecido dessa forma mas a gente entende que tem que ter os cuidados para a questão da pandemia mas o povo queria muito estar aqui e estaria muito ter isso aqui e aí infelizmente gente se a gente não tem água e nem luz quanto mais internet para acompanhar a audiência mas que a gente como representantes do povo e também somos moradores estamos aqui para dizer que se não for cumprido se não for garantido os direitos fundamentais previstos na constituição de 88 nós vamos fazer a luta novamente nessa cidade obrigada obrigada charlene para eu já convido a senhora andressa evangelista martins coordenadora da ocupação helena greco para tomar assento a mesa e a palavra já está com a senhora também vai revezar ali com a sem dúvida não 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 sair Obrigado. O pessoal da CEMIG cedeu o espaço. Então, vamos chamar a próxima pessoa também para subir? Andressa, Edna. Manuel Vieira, militante do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, CMLB. Sra. Andressa, a palavra está com a senhora. Dez minutos. Bom dia. Eu sou a Andressa do Helena Greco. Quero dizer que é muito triste para a gente, como comunidade, estar no território desde 2011, ter essa situação de não ter água há meses em várias casas e não ter luz. Ter famílias que estão perdendo as coisas em suas casas por não ter luz. Famílias tendo que ir em casa de vizinhos para poder dar banho em suas crianças ou vizinhanças de casas adjacentes. É triste a gente estar lutando por água e luz dentro de uma comunidade, onde é um direito e que não é respeitado? E que desde então, desde quando uma comunidade se preocupa em pagar água e luz, depois, publicamente, não pode ser dito que as ocupações estão fazendo gatos para serem cobrados de quem paga. Sendo que, uma vez, nós estamos indo atrás, indo atrás não, né? Que anda atrás é o contrário. Estamos indo à frente de pedir a regularização de água e luz dentro da comunidade. Quando tem reunião com a Prefeitura, a gente pergunta, a Prefeitura diz que é a Copaz e a Semig que não querem ligar. Segundo a Semig e a Copaz, em algumas reuniões, é a Prefeitura que não quer ligar. Onde que vai parar esse labirinto? Isso, para mim, é um labirinto. A gente está brincando esconde-esconde? Gente, direito é direito. Na casa de vocês, falta água, falta luz? Não, obrigada. Não falta, eu garanto que não falta. Não é porque a gente mora na periferia que os direitos da gente não podem ser respeitados. E eu tenho família, assim como várias pessoas na comunidade, também tem. Pergunto para vocês, até quando a gente vai ficar nessa situação? Qual que é a resposta que vocês têm para nós? Porque desse jeito, nós não podemos ficar. Se é direito, é direito e a gente vai à frente procurá-los. Somos nós que estamos, dia a dia, passando falta de água, tendo que ter o gato. A gente gostaria muito, muitíssimo, de ter lá a nossa luz, o nosso padrão e o nosso padrão de água. No Eliana Silva, teve que ter preso um caminhão pipa lá dentro para poder ter água. E sem ter esse caminhão lá dentro, Eliana Silva não tinha registro de água e nem luz. A gente vai ter que fazer isso? É cansativo. Uma vez que a gente está aqui dentro, indo à frente das coisas para a comunidade, e ainda assim a gente tem um momento de escutar que as outras comunidades não têm água porque as ocupações estão tomando dessa água. que essa água e essa luz é o povo das ocupações que estão consumindo. Nossa, não sabia que as ocupações eram tão grandes do tamanho de Belo Horizonte para consumir uma energia, uma água de tamanho como é Belo Horizonte. É uma vergonha. É uma vergonha a gente ter que estar aqui praticamente tendo que implorar água e luz fora os direitos básicos. Quanto saúde, quanto posto, quanto outros direitos que a gente tem, mas não tem. Tem só no papel. Eu queria muito que vocês olhassem de forma digna e que tocassem para vocês, porque se vocês têm família, a gente também tem. Se vocês também querem ter água e luz legalizado, nós também queremos. É uma vergonha a gente precisar de fazer uma assembleia, ir para a rede, ir para a mídia, para poder pedir água e luz legalizado, uma vez que é direito. eu espero muito, encarecidamente, na verdade, não é nem pedir, a gente pede porque a gente é, não é porque a gente é pobre, não, é porque a gente cresceu, a gente tem educação de berço. E a gente pede com educação que seja respeitada, que possa feito algo o mais breve possível. ou nós vamos esperar a eleição dos próximos anos, vão ficar só na promessa, como todo ano, vão caminhando, um tempo faz, vão empurrando com a barriga, vão ver até onde que vai, vão ver até onde que esse povo aguenta. É um absurdo. deitem no travesseiro, mas entendam que lá também existe família como vocês também têm. Nós não aceitamos menos do que isso. É isso que eu tenho para dizer e gostaria que muito, humildemente, fosse respeitado os nossos direitos aqui pedidos. isso não é um favor, não. Isso não é um favor. Entendo que também os donos digam, ah, mas é a ocupação, é a ocupação. Por quê? Vocês vão dar moradia para nós? Vocês vão legalizar tudo para a gente? Porque se eu tivesse condição, eu estaria em uma casa legalizada. Se eu estou lá dentro é porque eu não tenho onde ir. que se eu tivesse eu tinha ido. Assim como todos os outros estão lá e esse é o direito que a gente teve, esse foi o meio que a gente teve e esse é o meio que nós vamos ficar. Com luta, com garra. E com muita perseverança e persistência. a fé também nos ajuda. O apoio de todos também nos permanece. Mas sem nenhum direito básico a gente não vai a lugar nenhum. Eu queria muito uma resposta e aguardo por ela. Muito obrigada. Obrigada, senhora Andressa. Ousa dizer também com tantas mulheres à frente de lideranças de território aqui reivindicando direitos fundamentais, a ausência desses direitos também é uma misoginia, é um ataque de gênero, porque é isso. Vamos ouvir agora a ocupação Vitória. Tem duas pessoas da Vitória aqui. Vamos ouvir. Primeiro, a Paula Cristina Fonseca da Silva, coordenadora da ocupação Vitória. Depois a gente reveza com outra ocupação. Bom dia a todos. queria agradecer aqui à mesa, à Andréia, por abrir as portas da casa para a gente fazer essas denúncias. Agradecer também à vereadora, Bela Gonçalves, por ter ido na comunidade, por estar presente e sempre estar na luta com a gente para garantir de direitos. E eu acho que é indignante, é tudo com a fala da minha irmã Charlene, a Andressa também, que é um... é que simplesmente faz acontecer quando elas falam, porque é a mais pura realidade que a gente está passando dentro das comunidades, que é uma opressão o tempo inteiro da prefeitura também, que a prefeitura está presente aí, eu acho que é bem importante falar isso. e eu queria só deixar aqui, negritada, essa fala da, se não me engano, é Marta? O Márcio, então. Quando ela fala que os bairros estão ficando sem água e sem luz para as comunidades ter, é um absurdo tremendo, porque é isso que faz com que o bairro fique contra a comunidade. se moradores do bairro escutam uma fala dessa, uma fala tão triste dessa, simplesmente vai ter um preconceito enorme, enorme contra a comunidade, que é o que a gente já vive, não é? Então, é um absurdo tremendo essa fala dela, estou muito indignada com isso, porque é garantia de direitos, nós temos os direitos, nós temos direito tanto quanto qualquer outro bairro, porque o que a gente quer é ser reconhecido, a gente quer ser reconhecido, a gente luta nove anos para isso, já teve várias manifestações, várias lutas, várias audiências públicas também, para que isso seja resolvido e não é. Inclusive, eu fui uma das que fui contra essa audiência, que eu falei, não adianta audiência, a gente tem que ir para a luta, porque é a realidade, porque a gente vê que várias, já teve várias audiências e nada é resolvido. Então, é muito revoltante isso, é revoltante a gente ver que a gente sai para as ruas, a gente faz audiências, a gente leva o poder público, traz o poder público para dentro da nossa comunidade e mesmo assim o nosso direito é negado. Ninguém abre os olhos para poder ver o que a gente passa lá dentro do território. Então, é nós moradores que estamos lá dentro passando por cada dificuldade, é que sabemos o que passar lá dentro. É a falta de energia elétrica de que sempre as pessoas sem luz, e isso é, quem tem condições de fazer um junta e comprar um cabo de energia para ligar. Porque quem não tem, não tem luz nenhuma, que tem algumas famílias no Vitória, que ainda nove anos de comunidade vivem sem luz ainda. Então, é triste demais ver essa cena. É triste quando uma família fica seis meses sem água, seis meses sem água. E a gente sabe que o terreno é rico em água, porque tem várias nascentes. Mas aí, o que acontece? Entra a prefeitura e fala, olha, a gente vai cuidar, porque os moradores estão próximos uma nascentes danificando. No mesmo momento, a prefeitura vai lá, encana uma água, atravessa a rua e joga dentro de onde é colhido água de chuva. Como assim? Quem realmente está destruindo essas nascentes? Quem está destruindo essa água limpa que a gente tem lá? Que, inclusive, a gente utiliza ela no dia a dia, quando falta água na comunidade há seis meses ou mais. Então, é extremamente importante que o poder público olhe pela gente. o que a gente pede aqui é simplesmente pede um direito básico, que é o que a gente tem, é o que a gente pede, um direito básico de ter água, de ter luz, de ter um asfalto e esgotamento. Aí eles falam, ah, não, mas vocês usam a força que danifica as nascentes? Poxa, por que será que a gente usa a força? Porque a gente quer, porque é falta do poder público lá dentro, porque se tivessem ido desde o início que a gente simplesmente luta. A gente não luta para construir casas, porque a gente já tem as nossas casas construídas. O que a gente luta lá é para ter água, luz, um asfalto e um esgoto. É isso que a gente luta há nove anos. Se tivessem entrado lá, dentro da comunidade, no início, não tinha nada disso acontecendo, as coisas iam ser muito diferentes, mas não, o poder público não quis entrar dentro da comunidade no início. aí vem agora nesse processo que a comunidade está construída, porque a comunidade está construída, já tem as casas, já tem comércio, já tem a água que seja do gato, já tem a luz que seja do gato. Muitas famílias têm cisterna em casa, porque sabem que tem a água limpa ali, que ainda a gente não sabe se é uma água que está contaminada ou não, porque a gente já fez o pedido de análise e, mesmo assim, também não foi atendido. Então, a gente utiliza aquela água estando nessa dificuldade toda. Então, é muito, muito injustiça, muita injustiça com as famílias que moram dentro das comunidades da Isidora. E o que a gente clama sempre é isso, é nossos direitos, que os nossos direitos sejam constituídos, porque está lá previsto na Constituição Brasileira todos esses direitos, mas o tempo inteiro é negado, é negado esses direitos para a gente. Então, tem morador que tem insulina que estraga ou que nem pode, tem que se ausentar da comunidade para ir morar de aluguel, tendo a casa dela dentro da comunidade porque não tem luz para manter os remédios. É um absurdo tremendo. É essa questão do que a Bela trouxe, que é o atropelamento do João Vito, que foi uma perda enorme para a comunidade. Uma criança de cinco anos foi atropelada por um caminhão pipa dentro da comunidade. Por quê? pela falta de estrutura e de urbanização dentro da comunidade. Para mim, a urbanização certa que tinha que ser na Isidora é chegar e ver realmente com os moradores, com as lideranças, o que quer que seja feito. Porque o bairro já está construído. É simplesmente chegar e se adequar. Não a gente que foi lá, que já construiu há nove anos atrás, e se adequar ao que está chegando agora de novo. então é um absurdo isso, querer simplesmente mudar, mudar tudo da nossa comunidade e fazer do jeito deles. Não, a gente já fez o que está lá. E se for ficar enrolando, se for para essa questão de ser mig e não entrar, Copasa não entrar, eu tenho certeza que se a gente tivesse o dinheiro que tem o poder público, a gente fazia essa urbanização da Isidora. Eu tenho certeza que os moradores, arquitetos, os movimentos sociais e todo mundo que está lá, a gente tinha condições de fazer, de colocar água, porque lá já é rico de água, de colocar uma luz que seja solar, que a gente conseguiria. Mas não, é simplesmente uma força cética que muitos moradores já têm, alguns moradores já têm na comunidade. Então, é simplesmente isso. Se pega o dinheiro que tem, coloca na mão de quem realmente quer fazer, se não quer fazer. Porque o que a gente não quer viver é com opressão. Igual agora, enquanto eu estou aqui, estou recebendo mensagens do grupo de WhatsApp da comunidade que mostram a prefeitura indo lá pegar os materiais de construção das pessoas. Então, assim, já foi falado, a gente vai pegar de lote que está vazio, isso e aquilo. Mas as pessoas têm que saber para onde está indo, tem morador que nem está lá e os materiais deles são levados e eles não sabem para onde foi. Então, é um absurdo isso. Tem que parar. Eu recebi fotos, recebi vídeos aqui da prefeitura lá com a fiscalização, com o guarda civil, com a polícia militar. É uma opressão o que a gente está vivendo dentro do território. Uma opressão o tempo inteiro. Quando entra um caminhão com a guarda municipal e com a viatura de polícia, a família já entra em desespero, já começa a mandar mensagem para a gente desesperado, com medo de derrubar as casas. Então, o que a gente quer é simplesmente viver em paz, viver em paz. A gente já está cansado, cansado dessa questão, dessa opressão e que vai e faz um mínimo aqui, faz um mínimo ali, fala que está urbanizando e não está urbanizando nada. A gente já está cansado disso. Se não quer fazer, então se afaste da comunidade e fala que não vai fazer. Agora, se quer fazer, vamos colocar em prática tudo. Vamos entrar e vamos fazer. Porque se for para ir lá e simplesmente ficar causando opressão, é melhor não ir. é isso a minha fala. Desculpe aí minha indignação, mas é isso. Valeu, Paulinho! Obrigada, Paula Cristina. Denúncia grave, se é a prefeitura, se a Copaz ainda não entrou, se a Semig não entrou, como é que estão entrando fiscais para impor regras no território que ainda não é reconhecido? Muito grave e a gente está aqui com a senhora Isabel, que vai falar em nome da prefeitura de Belo Horizonte. É a oportunidade dela justificar isso. Vamos ouvir agora a senhora Edna Gonçalves Lopes, coordenadora da Ocupação Esperança. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a... Dá para ouvir agora? Mas dá para aumentar, não dá, não? Bom dia a todos e todas. Quero agradecer aqui a deputada Andréia por estar nos recebendo nessa audiência. Agradecer a todos aqui também, que tirou seu tempo aqui hoje para vir aqui escutar os nossos relatos. Então, como é a nossa companheira que a Charlene e a Paulinha colocou, não é fácil a gente estar aqui representando aquelas famílias que moram dentro da ocupação, dentro das ocupações da Isidora, com uma indignação muito grande com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Urbel, que entra todos os dias dentro dos nossos territórios sem fazer nada. Então, nós estamos aqui hoje para denunciar. É uma pouca vergonha, já chegou ao limite extremo essa falta de água dentro das comunidades. Foi em 2020, dentro das comunidades, nós ficamos até 40 dias com aquela pandemia onde morria mais gente do que uma guerra. nós ficamos até 40 dias dentro da comunidade na seca, sem água, sem ter direito de tomar um banho, sem ter direito de lavar uma mão sequer. E a Prefeitura não ofereceu nem sequer os cuidados básicos dentro das comunidades. e chegando agora em 2021, está mais pior ainda, porque ainda não tem água, a água continua escassez, faltando, e a luz, o pessoal das ocupações fica ali naquele breu. Não é fácil ver uma mãe ganhar uma criança e chegar do hospital e ficar ali cuidando do umbigo da criança naquela escuridão, porque não tem uma luz para iluminar, é de partir o coração da gente. Eles estão aqui, a UBEL, Prefeitura, é para dar esclarecimento, eu acho que não existe esclarecimento, não tem esclarecimento para isso, eles têm que ter, é o cuidado de dar dignidade àquelas famílias, porque a UBEL entra, a Prefeitura entra, a Creúba entra, todos os dias dentro das ocupações, faz reunião com o povo e leva ilusória para a cabeça do povo, das ocupações, leva ilusória que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, mas no dia a dia não é isso que está acontecendo, não é isso que está acontecendo dentro das comunidades, leva ilusória que está tudo tranquilo e fica ameaça que vai sair porque tem meio ambiente, porque tem área de risco, tem área de risco, não é? Mas a gente, nós passamos várias chuvas aí, pouco tempo atrás, que a cidade de Belo Horizonte ficou debaixo de água, mas a Isidora não caiu uma casa sequer, porque a gente tem os cuidados, nós temos os cuidados com a natureza lá dentro, nós temos o cuidado de plantar, de cuidar da água, temos o cuidado de plantar árvore, porque o que mais se planta dentro das comunidades de Isidora são as árvores e o que mais a gente faz é ter o cuidado com o meio ambiente e quando a gente cuida e fala não vamos, coloca para os moradores, não vamos tirar a terra com máquina, com trator e jogar dentro da comunidade porque pode aterrar as nascentes, pode acabar com a natureza e aí vem a prefeitura de Belo Horizonte trazendo caminhões e caminhões de terra e falando que está fazendo um paliativo nas ruas tampando buraco e joga os caminhões de terra e as terras vão lá encobrir as nascentes. Que beleza, que prefeitura é essa? agora o novo jeito de cuidar do meio ambiente é aterrar as nascentes é desmatar porque lá a gente cuida e ele chega para destruir. A gente fica tão indignado com esse a respeito da água e da luz que a gente não quer nem falar sobre outra coisa porque foi deliberado em 2018 algumas vias pela prefeitura fizemos reunião com o Calil e ele chamou lá Copasa e a Semig deliberando essas vias para colocar água e luz e chega agora em 2018 a gente fez uma reunião com a Semig que a luz ia entrar a partir de outubro agora ia entrar para fazer o trabalho de colocar a energia só que eles vieram falar que eles fizeram outra reunião recente com a prefeitura e a prefeitura de Belo Horizonte pediu para que eles não colocassem a energia agora enquanto a Copasa a Copasa faz os paliativos dela um paliativo aqui um paliativo ali mas ainda as famílias ficam na seca esperando água chegar nas torneiras então a indignação muito grande a gente falar aqui a gente quer só os nossos direitos básicos dentro dessa cidade morar dentro de ocupação não é fácil não é fácil não é legal morar dentro de ocupação mas é um jeito que nós encontramos para sair da cruz do aluguel para sair do que morar de favor famílias numerosas com filhos que às vezes são desempregados não tem como honrar o aluguel não tem nem como colocar a comida na mesa ainda mais nesse processo que nós estamos passando nessa pandemia que ela está o pessoal muita gente fala que ela está acabando mas ela ainda está longe de acabar essa pandemia ainda está longe de acabar e ela trouxe ela trouxe um retrocesso muito grande para as famílias carentes o desemprego a fome que essas famílias passam hoje muitas famílias passando fome nesse país como é que eles vão cuidar dos seus filhos pagando aluguel ainda mais desempregado vai querer colocar essas famílias no abrigo São Paulo que o abrigo São Paulo ele está lá que não dá condições de moradia para ninguém como lá agora tem 70 índios com covid colchões jogados no chão na precariedade e aí eles vão querer colocar que eles foram fechando os abrigos também de Belo Horizonte não cabe nem quem já precisa estar lá vai colocar nós também lá porque ele só fala em retirada das famílias das ocupações Isidora eu queria saber a resposta do estado do município se tem moradia para todo mundo digna moradia digna para todas essas famílias da Isidora quando eles fazem essas retiradas de lá eu queria só saber isso porque a gente fica muito indignado todo momento eles passando e colocando ilusória na cabeça dos moradores né que vai ter lugar digno para todo mundo morar que a gente bem sabe que não é isso então a gente vem aqui hoje denunciar essa prefeitura essa urbel creube porque a gente já é precário de saúde de educação dentro dessa cidade porque é o acompanhamento de moradia que quando a gente puxa moradia para dentro dessa cidade aí para as pessoas essas famílias que precisa a gente acha também que atrás a gente tem certeza né que atrás dela vem outras precariedades que a saúde educação a cultura o lazer que ainda não tem mas pelo menos chegando a nove anos coloca saneamento básico água luz redesgoto começa dando dignidade para essas famílias através de água através de luz que é um direito está na constituição o direito a moradia o direito a dignidade nós não queremos ser tratado dentro dessa cidade sem direito nós queremos ter direito dentro da cidade sim não importa qual classe social qual raça qual gênero a gente só quer nosso direito dentro dessa cidade aí de Belo Horizonte que não está sendo respeitado então a gente fica colocando aí também que a morte de João Vito foi um pesar muito grande uma criança de cinco anos é uma vergonha para essa cidade saber que uma criança morreu porque um caminhão pipa entrou para levar água para dentro da comunidade e todo mundo ali pede para colocar uma água são várias manifestações são vários pedidos dentro da ocupação e nada é feito então gente morar dentro de ocupação não é fácil não vou só concluir não é fácil mas nós queremos que essa cidade respeite os direitos básicos daquelas famílias que moram ali dentro das ocupações do Isidora mas nem só do Isidora também de todas as famílias que hoje moram dentro de uma ocupação que seja respeitada porque eles são os trabalhadores dessa cidade eles que cuidam eles que levantam quatro, cinco horas da manhã dentro dessa cidade não tem respeito nenhum nenhuma dignidade nós não vamos esperar a próxima política para ficar para manifestar a favor dos nossos direitos queremos os nossos direitos já obrigada obrigada a senhora Edna a promotora Marta Alves pediu a palavra acho que ela foi citada algumas vezes se a senhora puder ser breve que a gente passa para os próximos você sim obrigada inicialmente queria agradecer mais uma vez o convite para participar da audiência pública me despedir dos senhores e prestar algumas informações sobre os nossos próximos passos os desdobramentos que nós estamos adotando queria me solidarizar também com a comunidade pelo fato que foi trazido o meu conhecimento hoje da perda da criança em razão desse acidente nós todos ficamos muito preocupados os senhores podem ter certeza todos esses fatos que os senhores relatam nos preocupam muito a gente sabe das dificuldades nós não somos insensíveis a essas dores que os senhores vivem diariamente e a gente sabe que todos esses problemas foram terrivelmente agravados com a pandemia então eu queria me solidarizar com os senhores e queria me colocar à disposição das lideranças comunitárias eu nunca fui procurada por nenhuma liderança comunitária presidora para tratar de qualquer assunto relacionado a esse tema a promotoria de habitação e urbanismo começou a atuar a partir de uma provocação da doutora Cláudia Amaral que nos trouxe o conhecimento do acordo celebrado do estado com a Coab com a família Werneck com o município a respeito dos próximos passos para regularização do 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 território né então a partir daí nós vamos atuar e queria fazer um esclarecimento a respeito da fala da moça anteriormente infelizmente eu acho que eu não me fiz compreender bem em nenhum momento eu fiz qualquer crítica a captação dos recursos hídricos eu simplesmente respondi a pergunta da deputada Andréia do porquê que o governador havia ditado um decreto de interesse social eu disse que ele havia feito isso em razão da necessidade de ampliar o fornecimento de água porque estava faltando água a minha informação foi só nesse sentido não houve nenhuma intenção de qualquer crítica então mais uma vez eu me coloco à disposição das lideranças a vereadora Bela tem os meus contatos eu posso aqui também passar meu e-mail marta arroba mp.mg.br marta arroba mp.mg.br estou à disposição para auxiliá-los em qualquer questão a doutora Cláudia ela vai falar sobre a atuação dela ela tem esse trabalho de apoio comunitário dentro do ministério público cada área de atuação tem atribuições distintas e queria colocar para os senhores que nós vamos estar agendando imediatamente uma reunião com o estado com o município com as concessionárias copazes e semic para que elas apresentem um planejamento efetivo com data para começo e término dessas ações de atendimento às comunidades tá bom agradeço a oportunidade me coloco à disposição dos senhores obrigada doutora Marta seguindo aqui vamos para a última liderança depois a gente passa para os movimentos agora a senhora Anícia Helena de Paula moradora da ocupação Vitória dez minutos bom dia a todos agradeço a deputada Andréa de Jesus pelo espaço vereadora Vela Gonçalves por estar presente saldo à mesa e não podemos esquecer também de parabenizar hoje a todos os professores e professoras da rede municipal estadual e particular também se não fosse por eles nós não estaríamos aqui hoje discutindo política eu sou Nis Helena de Paula sou moradora da ocupação Vitória e hoje eu trago um pouco da minha indignação de tudo que a gente está vivendo como morador como moradora como representante daqueles que não pode estar aqui que não pode falar e que também não pode nos ver né por que que eles não podem nos ver porque nesse momento dentro da ocupação não tem luz quem dirá uma internet quem dirá carregar um celular para se assistir a essa audiência pública onde o povo deveria estar aqui estamos vivendo sim um momento pandêmico um momento difícil nas nossas vidas mas porém nesse tempo todo nesses dois anos de pandemia nós não tivemos o direito de parar de lutar nós não podemos cruzar os braços e esperar nós não podemos fazer um um fique em casa uma quarentena digna porque ali a gente tinha que estar buscando água correndo atrás de luz e tentar alimentar os nossos e nossas né o tempo todo o trabalho que deveria ter sido feito pela assistência social tanto do município quanto do governo do estado e também do governo federal foi feito por cada um dos coordenadores e coordenadoras dessas ocupações que aqui se encontram hoje tentando levar o básico e necessário para que cada um tivesse o direito de pelo menos se alimentar e limpar a mão com álcool porque lavar a mão era difícil porque não tinha água quando a gente quando doutora Marta me perdoa mas vou citar lá novamente nos traz doutora Marta Lancher nos traz a questão de alguém que eu não me lembro quem falar que a falta de água e de luz está afetando o município de Santa Luzia no Vitória são exatamente quase nove anos que nós lutamos por esse direito básico direito em constituição que eu acho que como diz a minha companheira Charlene parece que já foi rasgada e usada para outros fins e nesse último período gente tem sido pior ainda porque a senhora deputada como presidenta dessa dessa casa sabe o nosso o nosso povo é aquele que morre primeiro é aquele que tomba primeiro é aquele que cai primeiro né e cada vez que um dos nossos cai a gente cai também quando surgiu a pandemia as pessoas de classe alta classe média desesperaram colocaram a mão na cabeça fugiram para fora nós vamos fugir para onde para onde nós vamos correr aumentou sim o consumo de água aumentou o consumo de luz sabe por quê porque aquelas pessoas que estavam dentro de um barracão de aluguel ou morando de uma outra forma que seja hoje buscam as ocupações para poder se refugiar e a cada dia a gente tem percebido que mais pessoas têm chegado e mais pessoas vão chegar e mais pessoas nós vamos receber sim porque a nossa política não é a política de morte a nossa política é a política de acolhimento é a política de trazer o nosso povo para perto é acalentar é abraçar é trazer para junto isso não vai mudar então senhores presentes da CEMIG da Copasa que estejam nos ouvindo da Prefeitura de Belo Horizonte do Governo do Estado Federal que quer que seja isso já está virando uma novela já está virando um circo se existe um planejamento se existe um projeto se existe o que quer que seja não é mais do que nunca nesse momento que ele precisa de ser implantado porque vocês estão colocando povo contra povo vocês estão colocando em risco a vida das lideranças das ocupações com isso porque somos nós que estamos ali de peito aberto a todo tempo esperando para poder ter uma resposta e levar para esse povo e quando a gente chega sem a resposta vocês acham que eles vão em cima de quem? não é de vocês somos de cada um de nós temos tentado preservar as matos auxiliares da região da Zidora da melhor forma possível desde o início do processo de regularização com os nossos apoiadores da PUC com os arquitetos sem fronteira com os movimentos que nos apoiam e todos os colaboradores dessa cidade e quando trazem para nós o projeto de urbanização como diz a companheira Paula que joga uma água de esgote de chuva dentro de uma nascente que há tempos a gente vem preservando quando como diz a companheira Edna que ao invés deles levar um palé ativo digno para a gente nos traga um monte de caminhão de terra vermelha que é o que a gente já tem demais lá dentro e joga numa rua onde precisa passar uma ambulância um carro de bombeiros por causa das queimadas ou até mesmo um camburão que seja e não tem como onde os nossos moradores e moradoras tem que andar um quilômetro do final da ocupação ou chegar no ponto de ônibus para poder trabalhar e vir abastecer essa cidade que aqui está então nós queremos resposta nós queremos hoje nós estamos aqui em busca de resposta e não sairemos daqui sem as respostas devidas que esperamos de cada um e cada uma de vocês quando a gente fala que a gente quer um asfalto que a gente quer uma água uma luz não podemos esquecer também que a gente necessita de ser reconhecido dentro de Belo Horizonte e Santa Luzia pois a ocupação Vitória se encontra na divisa dos dois municípios a gente precisa de um endereçamento para que possa chegar uma correspondência não precisa de correspondência mais que hoje existe e-mail repetindo não temos nem luz que de lá computador para que seja uma carta de emprego para aquele morador que depende de uma outra pessoa que mora no bairro vizinho para receber uma carta um telegrama que seja para receber uma correspondência ou uma encomenda que chegue nós buscamos dentro da Isidora não transformá-la num bairro comum como sabemos que dentro de Belo Horizonte e Santa Luzia a maioria dos bairros foram ocupados mas ninguém os enxerga como ocupação nós esperamos a Isidora transformá-la num bairro sustentável de fato onde podemos utilizar de todos os recursos dentro dela tanto com água tanto com energia elétrica com energia solar perdão e tanto com um assaltamento drenante para que transforme aquilo ali de fato e preserve toda aquela região a gente não está ali para destruir aquilo ali eu como moradora eu falo sempre e vou falar milhares e milhares de vezes para mim aquela terra não tem valor em dinheiro eu não consigo mensurar o que vale o meu barraco porque ali foi todas as minhas lágrimas todos os meus suores e teve muito sangue de pessoas que morreram para nós estivéssemos ali e não podemos esquecer de nenhum deles um salve ao Manuel Bahia um salve ao Cadu um salve a todos os coordenadores que passaram por ali antes de cada um de nós porque se não fosse por eles nós não estaríamos hoje aqui discutindo tudo isso no mais meu muito obrigado mais uma vez eu peço licença para me retirar da mesa para ter a presença do Frei e da nossa advogada um bom Anice agora vamos ouvir os movimentos sociais se quiserem tomar assento à mesa Frei Juvander da Pastoral da Terra a advogada Thaís Lopes nós fizemos uma correção aqui a advogada popular e também o senhor Luiz Fernando Vasconcelos que também é das brigadas populares o senhor Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt ele é professor de arquitetura e urbanismo da PUC ele pediu a palavra ele está remoto mas é bom da entidade revezada também entre os presenciais remoto senhor Eduardo está com o senhor a palavra o senhor é professor de arquitetura e urbanismo da PUC Minas é membro do grupo de extensão ensino e pesquisa e produção do espaço urbano no Brasil com o senhor dez minutos Oi bom dia vocês estão me ouvindo bem? estamos ouvindo bem ótimo eu queria agradecer demais primeiro as lições de vida e de luta das lideranças até agora ficamos muito felizes e nos solidarizamos queria agradecer muito a esse espaço do poder legislativo que é dado ao nível estadual e ao nível municipal e até federal também nacional pelo projeto mandato coletivo da Gatine Tona são várias oportunidades me lembro aqui da apresentação do relatório dos 25 anos da Polícia Municipal de Habitação em que estávamos lutando pelas mesmas coisas e dizer que a nossa caminhada se solidariza e avança junto ao movimento das ocupações a partir do desenvolvimento de projetos de pesquisa ensino extensão do grupo produção de espaço urbano no Brasil que vem do departamento de arquitetura e urbanismo da PUC Minas vinculado ao CNPQ que desde 2013 acompanha a luta desses grupos sociais pelo direito à moradia e à cidade sobretudo por entender que a técnica o conhecimento o planejamento urbano devem aprender com essas formas diferentes de pensar e fazer a cidade com mulheres e homens que produzem cotidianamente o seu espaço a sua casa e o seu bairro demonstrando seus saberes cuidados e práticas como é possível que a gente cuide do meio ambiente que a gente seja coletivo e comunitário no nosso bairro que a gente através de uma forma de ocupar que garante a reprodução da vida e a construção social diferente do que a gente via nessa terra há quase 70 anos abandonada e retida por interesses privados pelos seus proprietários e pelo poder público que deixou sofrer principalmente danos ambientais ao longo de todo esse tema o objetivo da minha fala aqui é fundamentalmente trazer o que a gente falou na apresentação do relatório da política habitacional feito pela comissão de direitos humanos da câmara de vereadores que a prefeitura precisa fazer diferente e fazer junto a regularização e a urbanização das ocupações precisa ser promovida de uma forma inovadora a prefeitura precisa fazer diferente pelos desafios que ainda persistem na legislação que considera as áreas da região da Isidora como uma área de preservação ambiental mas ao mesmo tempo a própria lei estimula que o interesse social seja garantido através da promoção da habitação só que isso ainda não está claro porque a própria lei coloca o instrumento da REURG-S que é um grande desafio jurídico que a própria prefeitura até hoje ainda não se posicionou como é que ela vai implementar isso é preciso que se faça diferente pelas características ambientais da região em especial as bacias hidrográficas do Corrego dos Macacos e Terra Vermelha que foram degradadas durante décadas pelo abandono dos proprietários e do poder público na ausência de um cuidado ambiental na área muito sensível ao processo de erosão de assoreamento por conta da sua geologia esse cuidado do patrimônio ambiental que agora é colocado como uma prioridade inclusive para fiscalização e controle urbano ele não foi exercido pelo governo inclusive desde que a operação do Isidoro o planejamento da cidade resolveu cuidar daquela região desenvolver aquela região é preciso se fazer diferente pelo modelo de urbanização predominante nas ações da prefeitura nas últimas duas décadas sobre as áreas informais que até hoje acumula vários impasses para a efetivação de direitos e a reabilitação ambiental urbana nos territórios de vilas e favelas a gente ainda não tem a solução de uma série de problemas passivos que inclusive já foram tratados pelo poder legislativo pelo Ministério Público pela Defensoria Pública e pela Universidade através de inúmeros estudos e é necessário que a prefeitura pense o fazer junto primeiro priorizando o conhecimento desses moradores que há mais de oito anos produzem a sua carne e o seu bairro dando conta do meio ambiente cuidando das águas da chuva lidando com o solo e as impostas aproveitando o corre-guias nascentes para a produção de alimentos o plantio e a preservação de árvores e das matas existentes essas práticas cotidianas elas devem ser consideradas como ponto de partida isso é possível para o planejamento público de modo que planejamento urbano a subsecretaria de planejamento urbano a UBEL o escritório de projetos da ONU Habitar a Secretaria de Obras a SUDECA todos os órgãos públicos que a gente celebra estão engajados para a regularização das AES 2 eles comecem a planejar a partir das necessidades do sujeito do trabalho do poder público o sujeito do trabalho é o morador as prioridades burocráticas e o interesse público secundário não podem ser priorizadas no processo de regularização fundiária e urbanização essa é uma lição aprendida ao longo de décadas da política de habitação nessa cidade das intervenções em áreas informais é o que estamos vendo infelizmente até o momento desde 2020 quando a prefeitura começou a atuar mais cotidianamente no território e sobretudo no processo desde abril de elaboração do plano de urbanização da Isidora com a ausência de uma presença no território de um apoio à informação e à participação do morador nas reuniões com a imposição de um roteiro e um cronograma pré-definido e pouco negociado com quem participa do grupo de referência pelo avanço das ações no território sem o devido cuidado da participação da educação da orientação dos moradores na execução desses recursos utilizados recursos públicos utilizados para obras portuais para o cadastro para o controle urbano e a fiscalização se as estratégias em curso que a prefeitura eu tenho certeza que o faz com a maior boa fé não estão conseguindo avançar no atendimento das necessidades dos moradores e no processo de planejamento das intervenções então que se faça diferente temos alternativas elas estão presentes por exemplo uma delas além do plano diretor na política municipal de habitação eu citaria aqui algo que é claro precisamos encontrar um caminho para tal mas a autogestão os empreendimentos de habitação de interesse social a prestação e a remuneração de serviços ambientais o cooperativismo o mutirão e que se utilize todo o apoio disponível todos os agentes disponíveis para se fazer junto para superar esses desafios as instituições públicas e privadas hoje aqui algumas presentes sobretudo o Ministério Público nas suas várias promotorias as assessorias técnicas as universidades as coordenações e lideranças que nos dão uma lição todo dia sobre como é que se autoproduz o espaço para se avançar com outras prioridades talvez num prazo maior que esse planejamento ele demore mais ele seja feito com calma e cuidado com ações que considerem os assentamentos numa escala menor uma escala setorial uma escala de sub-bairro uma escala de micromacia ações mais localizadas mais especificadas enfim é só a gente começar o trabalho mas eu reitero aqui né a partir do saber e do conhecimento de quem mora lá e fazendo diferente e fazendo junto muito obrigado eu vou pedir desculpas aqui que eu vou ter que sair por uma urgência de saúde aqui com meu filho mas vou acompanhar estamos acompanhando através da professora Viviane Zé Lotini que é coordenadora do nosso grupo e também exerce atividade de extensão e de alguns alunos extensionistas futuros profissionais que vão com certeza continuar o trabalho muito obrigado obrigada a gente que agradece professor Eduardo essa parceria da universidade é muito importante sempre mostrando soluções que o governo infelizmente finge não ver que é fortalecer as lideranças territoriais com ações em parcerias vamos ouvir agora o Freijo Vander da comissão pastoral da terra Freijo Vander 10 minutos ou também pode falar de pé eu sei que o senhor gosta de falar ah pode ser lá também pode falar deputada André de Jesus muito obrigado primeiro parabéns por ter convocado estar realizando essa audiência eu sou Freijo Gilvã Luiz Moreira da comissão pastoral da terra e hoje dia 15 de outubro de 2021 primeiro a nossa admiração respeito e reverência 100% por todas as professoras e professores do Brasil e quem luta educa nós vimos aqui na fala contundente das queridas coordenadoras das ocupações comunidades da Isidora da Charlene da Edna da Andresa da Paulinha e da Nilce vocês deram para nós aqui aulas magnas na luta ensinando para nós qual o caminho que esse estado racista deve aprender a lutar primeiro deputada André de Jesus olha eu como freio como padre como ser humano tem hora que a gente tem até que apelar para Deus eu queria pedir pelo amor de Deus pelo amor de Deus que o prefeito Alexandre Cali o prefeito de Belo Horizonte que o governador de Minas Romeu Zema que a Copaz e a Semig e o governo federal leve a sério os clamores e as justíssimas reivindicações que as queridas coordenadoras das quatro ocupações da Isidora aqui colocaram as ocupações Helena Greco que já vai para 11 anos de luta as ocupações Rosa Leão Esperança Vitória está indo para o nono ano de luto são 9 mil famílias mais de 32 mil pessoas sendo brutalmente desrespeitadas nos seus direitos humanos fundamentais um absurdo e depois absurdo maior é porque a gente percebe na prática que a Copaz a Semig o governador de Minas não deixam faltar luz e energia nos bairros luxuosos mas deixam de propósito de caso pensado mais de 100 mil famílias em Minas Gerais que estão em ocupações né sem esses bens comuns que é água e energia assim ó se tivesse tempo para a gente ouvir o que significa essa injustiça quem tem acesso que tem na sua casa água e rede de energia imagine o sofrimento que é para as pessoas imagine também o sofrimento que é para as crianças sobreviver sem água e sem energia ou com migalhas de água e energia faltando água uma semana duas o mês inteiro imagina o sofrimento que é para as pessoas que estão doentes imagina o sofrimento que é para as pessoas idosas né outro dia eu fiquei quase chorei lá na ocupação vitória lá uma senhora de 84 anos tendo que carregar um litro de água mais de meio quilômetro para socorrer o outro companheiro dela doente também né o São Antônio né pai da Gildé 79 anos com câncer na garganta fazendo radioterapia 5 dias por semana quimioterapia toda quarta-feira vivendo um barraco lá sem água sem energia na ocupação em vitória baixinho aquele telhado de teleternite um calorão não tem nem uma energia ali para ligar um ar condicionado ali então pelo amor de Deus vamos considerar isso porque essa postura do estado de Minas Gerais da Copaz e da Semig de continuar só negando e negando água há 100 mil famílias que estão em ocupações em Minas Gerais só em Belo Horizonte são 130 ocupações mais de 33 mil famílias que estão nessa situação das ocupações da Isidora isso se chama racismo estrutural racismo institucional se chama um estado racista outra coisa que eu queria denunciar aqui porque todo mundo sabe até o prefeito Alexandre Calil sabe que ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte a primeira vez graças a ocupação das mais de 130 ocupações de Belo Horizonte e o Calil prometeu duas coisas não despejar e prometeu fazer regularização fundiária e urbanização agora eu queria assinar embaixo do clamor das coordenadoras aqui do professor Eduardo da PUC Minas e da UFMG porque o que a prefeitura e governo do estado está falando na Isidora é uma covardia tremenda o braço social do poder público a gente não vê na Isidora mas nas quatro ocupações da Isidora todo dia está lá o braço armado do estado né outro dia 15 dias atrás eu passei o domingo inteiro lá nas ocupações Vitória na Esperança todo lugar viatura da guarda municipal de Belo Horizonte rodando lá aí eu perguntei para o povo até no domingo foi o Frei Gilvando é todo dia guarda municipal aqui e para que né Nilce e Paulinha e Edna para que proibindo as famílias de continuarem construindo suas casas de uma forma autoritária desrespeitando as coordenações das ocupações desrespeitando a comissão pastoral da terra desrespeitando as brigadas populares desrespeitando o movimento de luta nos bairros de vilas e favelas os professores está querendo impor uma coisa autoritária eu queria alertar aqui ó prefeito Calil e Cláudio presidente da Urbel e todo mundo que está envolvido vocês sabem muito bem que as nove mil famílias das ocupações da Isidora lutaram de forma aguerrida e não aceitaram a construtora direcional impor predinhos lá de nove andares caixotes sem elevador atenção já perguntamos qual o interesse da prefeitura de estar lá retomando os lotes vagos e proibindo as famílias de terminar suas casas até de colocar telhado nas casas e aí a gente sabe muito bem que muitas vezes quem mais demora para terminar sua casinha são as famílias mais vulneráveis são as mais empobrecidas né e aí outro dia semana passada agora o Cláudio presidente da Urbel admitiu na rádio Itatiaia que a prefeitura tem intenção de fazer predinhos nos meios no meio lá das ocupações da Isidora quero dizer aqui alertando alto lá o povo das ocupações não aceitou a consultora direcional e o ex-prefeito Márcio Lacerda fazer prédios lá e o povo das ocupações não vai aceitar verticalização das ocupações da Isidora a regularização fundiária e a urbanização que é justa e ética e que nós exigimos tem que ser feito respeitando a caminhada das comunidades e não de forma autoritária o tempo passa rapidinho aqui mas para concluir aqui outra coisa veja que sinal dos tempos como a vereadora Bela falou no início desse ano João Vitor uma criança da querida ocupação Vitória morreu atropelado por um caminhão pipa em plena capital de Minas Gerais porque uma ocupação de 5 mil famílias ocupação Vitória sendo abastecida por um caminhão pipa um absurdo um trem desse depois outra a injustiça cresce mais ainda e nós temos que recordar também e aí não dá para simplesmente por isso que eu falei não tem justificativa nós ouvimos trimestre após trimestre notícias na imprensa e os sindicatos tanto dos trabalhadores da Semig quanto os da Copasa dizendo que todo trimestre a Copasa e a Semig está tendo lucro lucro e mais lucro e dividindo dinheiro com seus acionistas então dizer que não tem dinheiro não é verdade é conversa fiada a vereadora Bela disse aqui também a prefeitura com orçamento de 15 bilhões de reais por ano não pode dizer que não tem dinheiro o governador dozema pega 3 bilhões e meio de reais para fazer um rodoanel para devastar brutalmente a região metropolitana por que não aplicar esse dinheiro na regularização fundiária e no atendimento aí então nós não aceitamos essa história do poder público vir com o braço armado vir com polícia com guarda municipal com fiscalização em cima o que precisa nas ocupações é do braço social né é respeitar as comunidades e colocar lá para ontem redes de energia rede de água saneamento fazer escolas creches arrumar as ruas colocar ônibus de transporte né está aqui a Paulinha aí a Nilce falou a ocupação vitória 5 mil famílias meus irmãos às vezes o povo tem que caminhar 2, 3 quilômetros carregando as coisinhas até lá no fundo da ocupação no setor 5, 6, 7 para ir pegar o ônibus à distância já passou da hora de colocar ônibus ou pelo menos micro ônibus para rodar também dentro das ocupações né para encerrar aqui deixa isso aqui o povo não aceitará prédios nas ocupações da Isidora o povo já expulsou a direcional que queria colocar prédios lá então assim termino aqui assim emocionado e profundamente indignado porque quando a gente vê lá o povo sofrendo não tem motivo nenhum e depois não pode ser história eu vou terminar dizendo o seguinte só no meu canal lá no youtube tem mais de 60 vídeos reportagens né o povo das ocupações da Isidora clamando por água por energia como a Nilce falou aqui em 2015 a Copasa semig prometeram aí quando um ano antes da eleição promete aí enrola passa a eleição aí só depois três anos não tem que parar essa história então que a luz e a força divina continue nos guiando nessa luta e que as autoridades tenham a sensatez de levar muito a sério essas reivindicações mais do que justa do querido povo das ocupações comunidades da Isidora nove mil famílias obrigado obrigada a Freis palavras sempre muito lúcidas vamos agora nos movimentos de moradia né passar agora para o Manuel Vieira militante do movimento de lutas nos bairros vilas e favelas dez minutos Manuel bom dia muito obrigado primeiro saudar a mesa né principalmente na figura da deputada Andréa de Jesus por estar acolhendo aqui hoje denúncias tão graves de uma situação tão séria que as famílias das ocupações da Isidora vive né mas também na figura dela saudar todos que estão aqui presentes todos os convidados todos que compõem a mesa eu queria levantar primeiro uns dados porque a fala da Charlene um ponto dela me tocou numa coisa que eu queria levantar alguns dados que a gente vive hoje no país lembrando que o governo de Jair Bolsonaro voltou o Brasil para o mapa da fome e lembrar mais uma vez que é o governo da fome do desemprego da miséria e se não me engano acho que foi ontem ou anteontem eu vi uma matéria num jornal dizendo que 20 milhões de brasileiros vivem em situação de fome extrema lembrar que 50% da população brasileira hoje passa algum grau de insegurança alimentar que também é fome muitas vezes as pessoas não conseguem ter alimentação adequada no Brasil a gente somos mais de 8 milhões de pessoas sem teto e mesmo com Minha Casa Minha Vida com construções desde 2009 até 2015 2016 a gente aumentou o déficit no país só em Belo Horizonte são mais de 150 mil famílias sem teto 11 mil estão morando nas ruas inclusive com os abrigos fechando eu estou trazendo esses dados aqui para poder dizer também que as ocupações urbanas no último período em Minas Gerais garantiram casa para mais de 100 mil famílias nesse estado então estou reforçando isso por duas coisas primeiro para quem está assistindo a gente para poder dizer que só a luta muda a vida das pessoas que quem luta conquista e segundo para poder dizer que se não fossem as ocupações urbanas as lutas essas coordenadoras que estão aqui hoje essas pessoas estariam num grau de fome de situação mais precária ainda porque durante essa pandemia o que eu vi dessas coordenações andando para lá e para cá para poder conseguir cesta para poder colocar um alimento dentro da casa das pessoas não foi brincadeira então é dia e noite as pessoas não dormem direito sabendo que no outro dia uma mãe um pai de família não vai ter o que colocar em casa se essas famílias tem teto quem garantiu esse teto foi justamente essas coordenações e o povo na luta se lá nas ocupações tem uma luz por mais que esteja pegando fogo o fio fino que está lá passando nas ruas quem colocou foi o povo o pessoal da SEMIC que está aqui hoje eu pergunto quantos postos a SEMIC colocou dentro daquela ocupação das ocupações da Isidora nenhum mas se você quiser responder uma resposta diferente fica à vontade mas a resposta que eu tenho é que não colocou nenhum até hoje a Copasa é da mesma forma se tem água mesmo que a água apareça uma vez por mês e olhe lá na madrugada que as pessoas tem que ficar sem dormir porque a água chega três horas da manhã para poder pegar um balde de água para poder armazenar para fazer alimento para poder tomar um banho quem garantiu esse encanamento chegar na casa das pessoas foi justamente o povo foi essas coordenações foi a organização popular que garantiu tudo isso depois de nove anos de luta de autoconstrução Paulinho também colocou na fala dela que ninguém está aqui pedindo para a prefeitura construir casas ninguém está pedindo aqui nada disso porque as casas as pessoas construíram ao longo desses anos ao longo dessa luta então o que a gente está pedindo aqui é respeito que esse processo de urbanização ele não seja autoritário da forma que está sendo hoje que a prefeitura e o estado tenham no mínimo respeito com os nove anos de luta das ocupações da Isidora a companheira Nilce colocou aqui na fala dela também eu gostaria de reiterar aquela terra da Isidora é uma terra sagrada a gente pagou por essas casas assim com muita luta tem suor tem sangue de vários companheiros e companheiras que tombaram nessa luta então quando a prefeitura expõe as lideranças de uma forma perigosa nos territórios quando faz qualquer coisa nesse sentido devia ter no mínimo respeito a quem lutou durante esses nove anos a quem deu as suas próprias vidas por essa luta é no mínimo o respeito que a prefeitura deveria ter e o estado também e lembrar lembrar quem teve de cada lado dessa barricada ao longo desses anos naqueles círculos de despejo inclusive o estado de Minas Gerais quando teve a Copa do Mundo de 2014 que em agosto todo o aparato policial que ficou da copa aquela mação tinha para poder ter um despejo na Isidora que poderia causar a morte de milhares de pessoas porque várias pessoas ali estavam decididas a dar suas vidas pela sua casa se você pensar em senhores senhoras que trabalharam a vida inteira e não conseguiu comprar um básico não conseguiu ter uma casa um direito tão básico a gente está falando aqui de água de alimento de várias coisas quando eu era criança me falavam que o Brasil era o país do futuro então a gente já imaginava um monte de coisa e a gente está em pleno 2021 e a gente está vivendo fome a gente está vivendo a gente está vendo cena de morte por conta de coisas tão básicas como água como luz é esse que é o país do futuro que a gente tem e acho que como o Freijo Wander coloca que não é falta de dinheiro e de fato não é falta de dinheiro o Zema outro dia foi para a mídia se gabar do acordo bilionário com a Vale tem essa questão também das arrecadações as pessoas pagam o imposto e outra coisa tanto a Copasa quanto a Semig colocá-los na Isidora ou em qualquer ocupação não é gasto não isso é investimento porque isso tem retorno as pessoas vão pagar tarifas por isso mas também não aceitamos pagar qualquer tarifa que é imposta também não tem que ser tarifa social porque as pessoas que moram lá são famílias pobres e não adianta mandar uma conta de luz que é um absurdo que não vai ter como pagar as pessoas não estão pagando as contas para poder comer para garantir o básico para poder sobreviver então não vai ser uma tarifa de 300, 400 reais que vai ser paga nesse sentido então tem que ter a tarifa social e tem que ter implementação de luz urgente aí eu gostaria de colocar aqui algumas datas relembrar de algumas coisas então foi colocada essa questão lá de 2015 da Copasa falando de ligar água em um ano mas também lembrar que em agosto de 2019 a prefeitura de Belo Horizonte já do Alexandre Calil disse que botou na mesa os mapas botou na mesa os mapas e disse essa rua essa rua aquela rua já pode entrar água e pode entrar luz um mês depois em setembro teve uma audiência pública lá na escola Daniel Varenga da Câmara Municipal até a Copa de Belo estava presente para poder discutir a implementação inclusive a resposta era as obras começam em 10 dias isso em setembro de 2019 em 9 de junho de 2021 nós do MLB e a ocupação e a esperança ocupamos a CEMIG para poder ter essa resposta ocupamos a CEMIG e o pessoal da CEMIG pode até mostrar aqui que a resposta que a gente teve da direção da CEMIG é temos aqui todo um projeto para poder entrar então a licitação vai ser esse mês vamos fazer a licitação tem a compra do material que deve ser até setembro em outubro a gente começa as obras nas ocupações da Isidora vou de novo fazer a pergunta a CEMIG ficou um poste até hoje na Isidora já é outubro já fez a licitação a que pé que está isso a prefeitura está de fato impedindo a CEMIG de entrar se for tem que dizer aqui porque aqui está a CEMIG e aqui também está a prefeitura tem que dizer qual que é o problema eu estou dizendo isso porque no dia no dia 24 de agosto agora de 2021 teve a visita técnica da Câmara Municipal que até gerou agora essa audiência pública aqui e o relato que eu ouvi lá no Vitória não foi colocado aqui mas o relato que eu ouvi lá foram de dois feminicídios porque a ocupação Vitória não tem iluminação pública a gente vive numa sociedade patriarcal que mata mulheres todos os dias quantas companheiras mais vão ter que morrer por não ter iluminação pública nas ruas por não ter transporte para que as pessoas consigam chegar em casa com segurança estava conversando esses dias com a família do João Vitor a avó dele a Nilzete a mãe que é a Priscila no dia 23 de janeiro desse ano numa tarde de sábado faleceu o João Vitor e não foi nem por um caminhão-pipa da Copasa foi por um caminhão-pipa que as próprias famílias pagavam para poder chegar a água até as casas nas ocupações para poder abastecer e eu acho nos últimos segundos que me faltam aqui eu queria deixar isso como uma proposta eu acho que essa casa que a representação do povo deve mover sei lá uma ação encaminhar porque eu acho que o Estado e a Prefeitura tem que indenizar essas famílias que tiveram vítimas da negligência nesse processo de urbanização sabe assim nada dinheiro nenhum nesse mundo vai devolver a vida do João Vitor para a mãe dele a Priscila hoje não consegue dormir mais companheira sofre de doença toma remédio de depressão ansiedade uma série de coisas toma remédio para poder dormir uma série de coisas que foi desenvolvida a partir da morte do João Vitor sabe assim e talvez não tenha dinheiro para poder comprar o remédio porque tem que comer então tem uma situação muito complicada e eu acho que o Estado deveria pagar no mínimo esses custos que são impostos a essas famílias que sofreram aí com essas perdas é isso obrigada Emanuel te conheço por Edinho mas você antecipou algo que eu já tinha conversado com a assessoria da casa o caso da morte da criança precisa de indenização se for um carro um caminhão pipa de fato da Prefeitura ou do Estado que causou esse dano tem que reparar e aí eu convido aqui os advogados populares que aqui também estão que assumam esse compromisso de cobrar do Ministério Público e da Defensoria que tomam providência é um dano causado pelo Estado que levou a letalidade de uma criança dentro da ocupação e de fato precisa de reparar vamos ouvir agora a Thais Lopes Santana advogada popular da ocupação da Isidora bom dia bom dia Thais Lopes advogada popular da Isidora registrar a minha satisfação por estar nessa mesa com vocês principalmente na pessoa da deputada Andréia muito obrigada e enfim pelos relatos a gente vê que as ocupações estão hoje e já há muito tempo numa situação dramática é isso nos últimos anos as moradoras e os moradores buscam os seus direitos básicos por meio da auto-organização e da luta direitos esses que são obrigação do poder público e essa omissão do poder público tem um custo muito alto na vida dessas comunidades e assim chovendo no molhado sob inúmeras normativas nacionais a nível federal estadual municipal internacionais água energia elétrica saneamento básico entre outras coisas são serviços essenciais são direitos fundamentais dos quais depende a dignidade da pessoa humana e é importante a gente entender desde já que esses direitos eles independem da situação fundiária urbanística do imóvel seja a questão de propriedade de estar em área de risco área verde etc 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 qual justificativa for não existe justificativa para que até hoje esse serviço não esteja na comunidade pelo contrário isso é ilegal além de desumano e aí a gente tem constituições federal estadual resoluções da ANEEL lei federal 11.445 decreto estadual 44884 código do consumidor resoluções da ONU não cabe aqui ficar lendo norma mas todas elas determinam o acesso universal e incondicionado a esses serviços básicos porque disso depende a vida e aí como o tempo é curto eu vou destacar algumas aplicações dessas normativas por meio de decisões de tribunais no Brasil vou pegar só alguns trechos de algumas são muitas e muitas e muitas que afirmam o acesso universal e incondicionado a esses direitos então vamos lá decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo recusa no fornecimento de água pela concessionária em razão do consumidor não ter provado titularidade da propriedade impossibilidade o fornecimento de água e esgoto não é devido apenas ao proprietário do imóvel mas sim ao usuário direto outra aqui do TJMG em sendo o fornecimento de energia elétrica serviço público essencial atinente ao próprio direito fundamental da dignidade da pessoa humana não pode a recorrida negar-se ao fornecimento do serviço ao imóvel do recorrente sob a alegação de tratar-se de imóvel irregular não tendo a fração mínima exigida por lei municipal outra aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há direito ao fornecimento de água bem essencial constitucionalmente assegurado não se mostrando razoável a recusa da municipalidade diante de alegada ocupação irregular de área verde outra do TJMG não é cabível a negativa da concessionária de serviço público em efetivar a ligação e fornecimento de água sob a genérica justificativa de ser loteamento irregular a dignidade da pessoa humana umbilicalmente ligada ao direito à saúde perpassa pelo direito a recebimento de água bem de primeira necessidade enfim isso é o básico mas a gente está precisando reafirmar o básico e não deixar que essa constituição que essas normas sejam rasgadas hoje a justificativa dos poderes públicos e das concessionárias não é mais porque durante anos foi dito que as ocupações estavam em área de conflito fundiário que isso impossibilitava o fornecimento desses serviços hoje não é mais essa justificativa que inclusive desde o início a gente diz que não existia mas hoje se diz enfim porque o processo de regularização fundiária foi iniciado oficialmente em 2018 até hoje como já foi dito não tem esses serviços e ora se diz que é por falta de projeto falta de estudo que é porque tem área de risco que é porque tem área verde que é enfim nada disso impede inclusive o braço repressor do estado de entrar a polícia está lá a fiscalização está lá então a criatividade para arrumar soluções para esses para essas facetas do estado entrarem elas acontecem a todo momento mas o básico não só que isso é ilegal é isso que a gente precisa levar a sério isso é ilegal esses não são direitos condicionáveis esses são direitos de acesso universal incondicionado absoluto e essa é a prioridade das comunidades no processo de regularização fundiária não é entrar a fiscalização para recolher material o que inclusive expõe as lideranças ao risco nas comunidades ao risco de morte não é enfim fazer cadastro online no lugar que as pessoas mal têm acesso à internet não é nada disso a prioridade para a gente é a garantia de água luz saneamento básico escola saúde etc 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 e essa é obrigação legal dos poderes públicos das concessionárias da SEMIG da Copasa e a gente precisa garantir esses direitos urgentemente a gente precisa de cronograma mas mais que isso a gente precisa de ações concretas imediatamente esse é o direito do povo das comunidades enfim de todo Brasil é isso fico por aqui muito obrigada obrigada Thais a jovem advogada trouxe vários diplomas legais que não justifica mais a ausência do Estado no território desidora agora nós precisamos avançar já que o judiciário reconhece é o executivo você quer pela ordem Manoel é só agradecer pelo espaço mesmo dizer que eu vou ter que me ausentar da audiência mas eu vou continuar acompanhando e deixar esse indicativo da proposta mas também como a companheira Bela Gonçalves colocou acho que temos que sair daqui também com a data marcada para o início das obras de fato de ligação de água e de luz nas ocupações desidora e depois acompanhando eu vou querer também ouvir a resposta tanto da SEMI quanto da COPASA qual que é o impeditivo para iniciar quem está de fato impedindo que a luz chegue até as comunidades é isso agradeço obrigado agradeço o movimento MLB a COPASA não veio é importante registrar isso a COPASA não está aqui quem está aqui são dois representantes da SEMIG a COPASA ela mandou um comunicado que a gente vai ler aqui ao final e é só importante é isso fica à vontade se retirar a audiência ela fica no site da Assembleia e ela é transmitida por mais de 100 cidades então a gente também está dando visibilidade às denúncias que cada vez tem aumentado mais dos territórios que estão cada vez mais vulnerabilizados pela ausência do Estado com a água e com a luz obrigada Thais agora vamos ouvir ficou do movimento das brigadas populares é o advogado popular Luiz Fernando Vasconcelos advogado popular também 10 minutos bom dia a todas e todos bom dia deputado André de Jesus agradecer aqui o convite reconhecer também o acompanhamento da André de Jesus não só das ocupações urbanas dos conflitos territoriais urbanos mas também quilombolas indígenas ciganos povos tradicionais então conflitos fundiários por todo o Estado que sofrem as mais diversas violências e arbitrariedades e a Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando esses conflitos nos últimos tempos fundamental esse acompanhamento próximo dos territórios e dessas violações eu queria começar a minha fala dizendo sobre a dimensão do que é o processo de regularização fundiária que está sendo discutido dizem que é um processo de regularização fundiária com participação popular mas é um processo de regularização fundiária que se inicia na realidade com diversas violências e principalmente com o apagamento das memórias de luta então não se fala não se diz por parte aí do poder público inclusive da prefeitura sobre o histórico de luta das ocupações da Isidora as várias marchas que aconteceram ocupações de órgãos públicos vigílias resistências e a rede que se formou também de apoio em torno da Isidora isso não é abordado pelo poder público e o que nós vimos recentemente na visita técnica da Comissão de Direitos Humanos à Câmara no território da Isidora nas quatro ocupações são todas as pessoas lembrando exatamente esse histórico de lutas então o apagamento dessa memória é também uma das maiores violências que a prefeitura e os órgãos públicos estão promovendo nas ocupações da Isidora e para não esquecer nessa memória de luta queria aqui saudar a ocupação Helena Greco são dez anos de resistência e lembrar do que aconteceu dez anos atrás situação em que quase trinta casas foram derrubadas de forma ali brutal spray de pimenta inclusive em óleos de criança e as ocupações da Isidora então surgem com esse ato brutal de violência que vai se perpetuando de várias formas mas que desde o início já estava ali colocado a prática de repressão vertical por parte de uma militarização da questão urbana na cidade de Belo Horizonte outro ponto que nós percebemos também nos últimos tempos acompanhando a Isidora e essas discussões de regularização fundiária é uma grande tensão entre a ação comunitária entre a ação criativa do povo a autoconstrução do povo ali nas ocupações da Isidora e uma ação de um planejamento vertical por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e é importante dizer Freijo Wander citou aqui os predinhos do Vila Viva a Prefeitura de Belo Horizonte o governo Calil fez alguma sinalização muito precária em relação a grandes ocupações símbolo na cidade de Belo Horizonte Isidora e Dandara não tendo qualquer ação em várias e dezenas outras de ocupações estão fazendo um movimento ali de pegar os maiores cases de ocupação na cidade mas sem também uma ação efetiva de entender o que de fato são as ocupações urbanas então vigora ainda hoje na Prefeitura de Belo Horizonte uma concepção de que as ocupações no geral estão fora da política habitacional então isso de fato não podemos concordar então a Prefeitura a única linguagem que ela sabe dizer é de um processo que já deu errado Edinho citou aqui parâmetro de construção de casas pelas ocupações e pela Prefeitura então ela só sabe operar nessa lógica vamos construir predinho em aliança com os construtores não consegue entender os processos de autoconstrução que são feitos de forma colaborativa e solidária nas ocupações em Belo Horizonte outro ponto também que eu quero colocar deputada Andréia sobre a questão da Coab esse acordo que a promotora Marta Lacha citou foi feito no âmbito ali da Coab Sejusk Tribunal de Justiça no momento em que depois que os movimentos sociais construíram a mesa de negociação do Estado os movimentos lutaram para construir esse espaço um momento em que estavam se fazendo algumas permutas de imóveis inclusive aqui nessa casa na Assembleia vários projetos de lei são destinados para passar os imóveis públicos do Estado para privados mas esses imóveis não são destinados para os conflitos fundiários do Estado ocupações urbanas sem teto povos tradicionais no geral e nós estávamos avançando para isso na Coab e na mesa de negociação vamos fazer algumas permutas para resolver conflitos fundiários o povo tem direito a propriedade pública e tem direito porque conquistou na luta esse processo foi desconstituído aí pela governo do Estado pela Coab pela mesa de negociação e de forma ali assustadora a gente teve que eu ouvi da Elisabeth que a mesa é meramente um espaço de diálogo e não de efetividade de solução de conflitos sabemos que a Coab teve a presidência trocada e que a linha que estava sendo dada até então era distinguir esse órgão público então a pergunta também que se faz é essa Coab com a nova presidência vai se envolver de fato nos conflitos fundiários então acho que é um ponto também a se levantar quero dizer também aqui em direção a CEMIG está aqui presente as falas das companheiras exidoras de fato são muito representativas e quero dizer também que acho completo absurdo porque para além de um planejamento maior de instalação a própria resolução da ANEL 14 414 fala em atendimento provisório e se quer um atendimento provisório mínimo foi realizado até o momento então isso é inaceitável pelas várias situações que já foram colocadas aqui pelas diversas companheiras ao mesmo tempo dizer da posição da CEMIG também sobre as ocupações urbanas no geral volta e meia recebemos notícias de um despejo forçado que a CEMIG está promovendo em alguma ocupação a torre de transmissão mas sem qualquer alternativa digna apresentada lembrar que alguns meses atrás fizemos um ato aqui próximo aqui na CEMIG na barbacena na avenida barbacena onde moradoras da ocupação beija-flor inclusive a vereadora bela aqui presente foram presas e a CEMIG sequer abriu a porta da entidade para receber e dialogar então ou seja inaceitável a postura da CEMIG com várias comunidades e ao mesmo tempo inaceitável o que ela vem fazendo ao não instalar minimamente de forma provisória o atendimento nas ocupações da Isidora ao mesmo tempo dizer que lembrar casos também da ocupação liberdade por uma associação ali no mandato aqui da vereadora bela ministério público defensoria pública foi necessário judicializar e entrar como ação judicial para conquistar ali o direito à instalação mínima de serviços básicos então a que ponto chegamos é um direito fundamental se precisar de fato ter que acionar o judiciário para ficar dependente de um judiciário decidir em favor de famílias que estão ali precisando desse atendimento básico e dessa necessidade básica ao mesmo tempo é isso passar por uma situação em que se não consegue armazenar um feijão na geladeira é de fato uma situação muito absurda muito delicada e que não podemos aqui concordar em relação a Copasa de fato também necessário criticar a ausência da Copasa nessa audiência um completo também absurdo a Copasa não estar presente e dizer também que não concordamos com a linha do governo Zema de buscar privatizar esses órgãos públicos privatizar bens comuns urbanos que a água e a luz deveriam ser considerados como bens comuns urbanos e ser destinado ali a população em geral então esse projeto que o governo Zema também não tira da ideia de fazer a privatização de tornar esses serviços ainda mais caros não podemos concordar e para fechar aqui dizer que o presidente Bolsonaro vem dizendo para racionalizar a energia no país enquanto tem muitas pessoas que não tem sequer o acesso a luz então não podemos aceitar essa linha e essa fala também desse presidente genocida mostra que ele também não tem preocupação alguma com o povo pobre desse país obrigado deputada agradeço aqui o espaço obrigada Luiz Fernando advogado popular das brigadas populares agora vamos ouvir o estado podemos ouvir a secretária de Belo Horizonte depois a CEMIG a secretária está aí Isabela Dias boa tarde Andréia Isabela Dias de Oliveira Mello assessora da Secretaria Municipal de Política Urbana representando Maria Caldas secretária municipal da Secretaria Municipal de Política Urbana 10 minutos para a senhora Obrigada Andréia agradeço a oportunidade de estar aqui nessa audiência discutindo um tema de fato super relevante necessário nas ocupações da Isidora a questão de água e energia de fato direito essencial aí primeiro eu queria dizer que estamos pela prefeitura na escuta aqui nessa audiência e também no território através do equipamento implantado desde 2019 que é o CREURB Centro de Reprensa Urbana que vem fazendo obras emergenciais no local discutindo o plano de urbanização para a Isidora com a comunidade tanto com reuniões online quanto presencial que a gente vem trabalhando em busca de captação de recursos e a gente vinha num processo de busca de financiamento com o Banco Mundial da ordem de 400 milhões de reais para a urbanização da Isidora mas infelizmente não foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e a gente busca continua na busca desse financiamento e o plano ele é um instrumento essencial nesse sentido que a gente tem um plano de urbanização do que se pretende fazer na área e ele vem sendo construído junto à comunidade e as lideranças num esforço de garantir um projeto que garanta a permanência das famílias que já residem na Isidora com qualidade e aí dizer que as ações de fiscalização que de fato estão ocorrendo no território elas vêm nesse sentido para evitar novas construções para que seja possível garantir a permanência das famílias que já estão agora eu não queria não quero me alongar muito na minha fala porque eu queria muito focar na discussão e na escuta e da CEMIG que está presente e da Copasa que infelizmente não está presente reconhecendo que água e luz são direitos essenciais e necessários e talvez e talvez não dito em todas as reuniões pelas lideranças de que é hoje a prioridade das ocupações das famílias que lá residem então eu queria deixar o tempo para ouvir a CEMIG reforçando que desde 2019 a prefeitura solicitou a implantação de energia água e coleta de esgoto às concessionárias do estado Copasa e CEMIG em parte das ocupações e que não há eu vou reforçar e deixar aqui registrado publicamente não há qualquer impedimento por parte da prefeitura nem orientação para que não seja feito para que a Copasa e a CEMIG entre nessas áreas solicitadas desde 2019 e reforçar a nossa solicitação para que isso seja feito o mais breve possível colocando como sempre a disposição da prefeitura para viabilizar do ponto de vista operacional lembrando que a gente tem um equipamento lá dentro para viabilizar essa entrada então eu vou abrir aí deixar minha fala de escuta para a Copasa que infelizmente não está presente e para a CEMIG reforçando mais uma vez que não há da parte da prefeitura qualquer impedimento que as concessionárias entrem nessas áreas já solicitadas desde 2019 obrigada obrigada eu estou aqui na escuta meio dia eu tenho que sair mas a gente qualquer coisa está gravada e a gente vai escutar depois obrigada é meio dia deu a senhora Isabela nós seguimos aqui vou tentar ficar mais um pouco tá Andréia enquanto eu puder eu vou ficando aqui ótimo que a gente já vai passar para a CEMIG a Copasa não veio vamos ouvir agora a promotoria de defesa dos direitos humanos e controle externo das atividades policiais a doutora Cláudia do Amaral Xavier e a gente já passa para a CEMIG doutora Cláudia está aí estou ouvindo a senhora senhores me ouvem sim estamos ouvindo sim queria agradecer a oportunidade da participação e dizer da importância desse espaço para ouvir a demanda dos moradores das ocupações da Isidora estivemos lá no território realmente a situação extremamente grave e eu queria comunicar que a partir da última visita que fizemos nós acionamos a promotoria de habitação e urbanismo que oficialmente começou a acompanhar o processo de urbanização vamos fazer uma intervenção organizada no local com a promotoria de justiça que representamos que é de apoio comunitário acompanhamos também as ações em curso de reintegração de posse e estamos levando para lá já chegou a promotoria de habitação e urbanismo que efetivamente trata da urbanização da condição desse processo e chegará também já foi instaurado o procedimento temos até um número a partir de semana que vem já vamos no território a CIMUS que é uma coordenadoria de mobilização social a CIMUS vai estar presente no território para dialogar com as lideranças para entender quem está presente no território por parte do poder público e os apoiadores as organizações sociais pedimos a CIMUS que integrasse essa força tarefa e que ela nos desse um mapeamento de como acontece a dinâmica no dia a dia nas ocupações da Isidora então nós estamos presente e queria anunciar também que antes da doutora Marta Larcher sair nós conversamos sobre o encaminhamento de uma reunião marcada ela deixou uma data pré-agendada e eu vi a CIMIG presente para o dia 21 de outubro uma reunião com a Copasa a gente convocando notificando a participação da Copasa da CIMIG da senhora Isabel Dias que está aqui presente da promotoria de habitação do urbanismo da CIMUS e da COAB que é um agente importante nesse processo nós temos aqui o acordo homologado onde a COAB se responsabiliza expressamente perante o juízo na ação de reintegração de posse pela condição de todo esse processo então no dia 21 nós vamos estar convidando também a COAB para estar presente discutindo esse acordo em que fase ele se encontra quais os encaminhamentos que a COAB já deu até então e quais são as articulações que o Estado de Minas Gerais através representado através da COAB está planejando para encaminharmos todas essas questões que vieram à tona aqui nessa reunião de hoje da mesma forma é importante que nessa data a senhora Isabel Dias participe não sei se ela ainda nos ouve para que possamos entender essa dinâmica no território da presença da guarda municipal da fiscalização e essa falta de interlocução mais adequada com a comunidade com os representantes da comunidade enfim é uma questão complexa que realmente precisa de união de forças e essa audiência pública ela vem nos auxiliar a identificar esses autores esses atores essenciais e nossos compromissos a partir desse marco dessa audiência as lideranças falaram e nós acompanhamos a fala com muita atenção que estamos nesse processo desde o início das ocupações tivemos um território vivemos com a liderança as perdas as pessoas que ficaram pelo caminho como o Cadu Manuel Bahia e agora essa criança de 5 anos de idade e desde já nós pedimos que se alguém puder nos colocar em contato com essa mãe para que ela seja atendida e o mínimo é acompanhar essa ação penal e estar trabalhando junto com a Defensoria Pública para uma indenização dessa família e para que a família não arque sozinha sozinha com essa com essa com esses transtornos e sofrimento que a família vem passando desde então por uma ausência efetiva de todos nós poder público sem dúvida a gente precisa compartilhar essa essa situação que a família vem passando enfim deputada o que tínhamos a falar é isso não vamos nos alongar muito anunciando então como encaminhamento no dia 21 de outubro querendo ouvir da senhora Isabela Dias e da CEMIG aqui presente se desde já podem confirmar presença nós vamos chamar a doutora Marta Lacha que vai fazer o chamado para essa reunião do dia 21 do 10 para tratarmos dessa questão da ligação de luz de água e essa intervenção que a prefeitura já vem fazendo no local de forma insistente e talvez não apropriada no território esse seria um primeiro encaminhamento o segundo encaminhamento é que o processo onde a Coab se responsabiliza nós tivemos a informação Luiz Fernando aqui presente que falou da Coab que a Coab tenta também se exonerar o cumprimento desse acordo tentando passar para ser a continuação das tratativas mas até que isso esteja nos altos e homologado pelo juiz a responsável de fato é a Coab e é ela que nós vamos chamar é isso deputada estamos aqui ainda na escuta vamos ouvir a CEMIG até meio dia 30 onde temos um outro atendimento aqui e eu agradeço a oportunidade e a disposição para qualquer esclarecimento obrigada doutora Cláudia doutora Cláudia sempre com respostas mais objetivas e trazendo já encaminhamentos obrigada pela sua contribuição vamos ouvir a CEMIG então primeiro vamos ouvir o senhor Franklin Moreira Gonçalves representando o senhor Reinaldo Passanese filho diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais isso aqui é primeiro ele primeiro o gerente a apresentação dele vai elucidar alguma das dúvidas colocadas aqui sim então tá então vamos ouvir complemento entendo entendo ótimo então vamos ouvir primeiro o gerente de sustentabilidade Ad 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 Alvão de Freitas gerente sustentabilidade da CEMIG 10 minutos tá ótimo obrigado deputada Andréia boa tarde vereadora Bela Paulinha no nome do cálculo eu cumprimento as demais lideranças e demais presentes é sempre uma oportunidade boa a gente e a CEMIG tem sempre estado disponível para dialogar em relação aos diversos casos notadamente em relação à comunidade do Isidora a comunidade do Isidora é uma comunidade prioritária para nós então a gente tem tido e vou tentar demonstrar e responder grande parte das perguntas colocadas aqui sobre sobre a comunidade mas dá uma visão um pouquinho mais ampla sobre o nosso projeto que é um projeto de regularização de energia do fornecimento de energia em comunidades pode passar por favor a CEMIG criou agora em 2021 o programa que ela chama de energia legal e esse programa ele tem o objetivo de levar e regularizar o fornecimento de energia para 240 mil famílias aqui na região metropolitana em Minas Gerais notadamente aqui na região metropolitana esse é um projeto que está com recurso garantido é um projeto que está com recurso aprovado e é um projeto que está em licitação então já começando a tentar responder num primeiro momento a questão da execução vai acontecer agora no dia 20 de outubro está prevista a licitação desse projeto para a regularização dessas 120 mil famílias incluindo o Isidora a Semiga é uma empresa pública todos sabem que ela para fazer qualquer tipo de contratação ela necessita fazer licitações públicas então vai ser licitado agora dia 20 essa contratação para 120 mil famílias só para a gente ter um pouquinho de dimensão disso são mais de 18 mil transformadores que serão contratados mais de 350 eletricistas serão contratados nesse projeto é um projeto de 350 milhões de reais que ele visa o número 1 é regularizar o fornecimento de energia e a gente sabe que fornecimento de energia é cidadania então levar a cidadania levar a qualidade de vida para as pessoas então esse é o grande esforço obviamente reduzir a questão de acidentes a gente sabe do risco das ligações irregulares muitas vezes que levam a acidentes melhorar os serviços prestados aos consumidores obviamente garantir gerar renda e emprego só de eletricistas contratados a serem treinados são 350 que serão contribuir para a índice de sustentabilidade da empresa e redução de perdas e inadimplência então esse é um projeto bastante amplo que está em fase de contratação com a licitação prevista no dia 20 estando disponível no portal de compras para quem quiser acompanhar no dia 20 essa licitação deverá ocorrer e todo o processo ele é público e é transparente no nosso site esse programa que a gente chama de energia legal ele tem três pilares muito fortes o pilar número um é o pilar social que é de fato a gente fazer todo o relacionamento social e algo que a gente já tem feito algo que a gente já tem feito na comunidade do Isidora especificamente nossa equipe de relacionamento social com frequência está no Isidora ela se relaciona bastante com as lideranças do Isidora então a gente tem a gente tem buscado esse relacionamento esse pilar social a gente vai fazer grupos de referência na verdade as lideranças já estão mapeadas mas grupos de referência levar projetos sociais alguns a gente já tem adiantado já levado no Isidora e fazer todo um evento de divulgação assim que esse projeto assim que essa licitação for feita e a equipe for mobilizada então mobilizada treinada e os equipamentos começarem a chegar a gente vai começar com todo esse processo um outro pilar nosso é da eficiência energética a gente sabe da necessidade de se reduzir o consumo de energia de uma forma bastante regular bastante adequada então a gente vai fazer todo um diagnóstico energético da família substituição de lâmpadas então todas as casas serão beneficiadas com substituição de lâmpadas todas as casas serão beneficiadas com doação de padrões para a instalação da energia elétrica orientações em relação ao consumo dicas de consumo regular dicas de consumo adequado de energia para evitarmos perdas e o pilar comercial que é o último de eventualmente um morador que morava em uma outra comunidade em outro bairro e veio para o Isidora por exemplo renegociação de débitos cadastro na tarifa social então a gente vai buscar fazer o cadastro da tarifa social passando casa por casa na comunidade então para cadastrar as pessoas no tarifa social então tudo isso está contemplado no projeto que vai ser licitado está planejado para ser licitado agora no dia 20 de outubro ok pode passar por favor lá no Isidora a gente a gente sabe que o mundo está ficando digital e cada vez o mundo está ficando mais moderno e conectado então nesse projeto do Energia Legal e vai ser e o Isidora é a nossa prioridade conforme eu já disse vai ser implantado um novo padrão de rede um padrão de rede muito mais seguro muito mais moderno onde todo o processo ele é ele é online vamos dizer assim então por exemplo se um morador em algum momento esqueceu de fazer o pagamento da conta de energia ou um morador novo ligou ou desligou a energia essa ligação e desligamento vai ser totalmente remoto e o que facilitaria muito o que? o que facilitaria muito então é uma rede nova eu estava falando de números dos números até trouxe uns números meio errados que são mais de 4.600 transformadores 18 mil postes quase 19 mil postes 80 mil padrões e quase 300 eletricistas então um padrão totalmente novo de rede pode passar por favor conforme eu já disse o Isidora ele é prioritário a gente teve uma reunião com a comunidade no dia 9 do 6 e lá a gente apresentou para eles a prioridade nossa que a gente iria o projeto já estava concluído do Isidora em todas as ruas já liberadas pela prefeitura então já respondendo e confirmando a fala da Isabel nas ruas liberadas pela prefeitura não há qualquer restrição de ligação de energia então a prefeitura nas ruas que a prefeitura foi liberando a gente tem feito a gente já fez o projeto no caso do Isidora e respondendo também deputada em relação a Santa Luzia a gente interagiu bastante com a Secretaria de Habitação também está liberado lá então também será passível de regularização nas ruas mais uma vez liberadas pelo município mas já está contemplado e são a região que o projeto está em andamento a gente fez conforme falado e explicitado no dia 9 do 6 na reunião que nós tivemos a CEMIG licitou exclusivamente um projeto de regularização do Isidora o nosso colega estava lá a gente apresentou isso essa licitação ela é pública também o resultado dela é público que foram feitas três tentativas e não tivemos proponentes ou seja não tiveram empresas que quiseram participar desse pregão então foi feita a tentativa foi feita a licitação foi feita a conversa com os fornecedores eles não se interessaram naquele momento e não houve participação então a regularização do Isidora vai ser contemplada exclusivamente dentro desse projeto de 120 mil famílias que vai ser licitado agora ainda dia 20 de outubro porque o que a gente ia fazer qual que era qual que era a ideia que nós apresentamos à época para as lideranças a gente faria a primeira etapa vamos dizer assim dada a prioridade do Isidora 3 mil famílias com esse projeto que a gente licitou 3 mil famílias e depois licitaria as outras 117 mil famílias contudo a gente fez isso só que o mercado os fornecedores a gente depende do fornecedor obviamente a licitação é público ninguém apresentou propósito então aí a gente vai estar licitando agora com o número maior de famílias 120 mil famílias a tendência de ter maior interesse do mercado a gente fez mais diálogos com os fornecedores e a tendência é que e a gente espera isso a gente quer isso que aconteça e apareça fornecedores e tem um vencedor para que a gente possa executar as obras então já deixando bastante claro a gente tem maior interesse todo interesse de se regularizar o fornecimento de energia do Isidora ele está contemplado dentro do nosso projeto e é um local prioritário para nós ok pode passar por favor só finalizando aqui dado essa prioridade a gente e dado do pilar social eu acho que é importante a gente destacar isso que a gente já tem buscado estreitar esse relacionamento já tem buscado levar alguns benefícios sociais a gente sabe que isso não substitui o fornecimento de energia mas a gente acho que é importante ir reconhecendo a importância do Isidora como território então a gente está levando um projeto e já começou a gente já teve diálogos com a liderança enfim conseguimos viabilizar um projeto que chama Gol de Ouro são mais de 170 jovens e crianças de 8 a 18 anos com prática esportiva então ganhou uniforme então é um projeto muito interessante que tem sido executado lá e esse é um projeto interessante também porque ele vem junto com assistente social então dentro do projeto tem um assistente social que pode apoiar e tem apoiado a famílias em demandas específicas uma demanda que foi muito eu não sei se não tem informações específicas do caso do Isidora mas uma demanda que ocorreu em outras comunidades que a gente está levando esse projeto é a questão de produção de carteira de identidade por exemplo havia muitos jovens crianças e jovens que não possuíam ainda a sua carteira de identidade então eles procuraram o Ministério Público a Polícia Civil e fez uma parceria para fornecer carteira de identidade então tem essa questão dos projetos que tem sido a notícia que eu tenho muito bem recebido pelas comunidades onde a gente tem implantado pode passar por favor também nessa linha de buscar uma maior sensação de pertencimento mesmo dos moradores do Isidora tem três ações do nosso voluntariado que a gente tem buscado contemplar a comunidade do Isidora o primeiro dele que é muito interessante deputada especificamente e a vereadora Bela também é a questão chama um projeto que chama Mulher Empreendedora que é um programa que visa fomentar o empreendedorismo feminino então são voluntárias da Semig orientando e aquelas aquelas mulheres que querem ser empreendedoras ou já são empreendedoras e a gente buscou levar esse projeto também lá para a comunidade do Isidora então esse é um projeto bastante interessante um outro projeto que a gente buscou contemplar no Isidora chama Energia Jovem que é tentar os nossos voluntários da Semig também conversando com os jovens da comunidade discutindo o futuro discutindo carreira para que ele possa ser orientado ou seja com a experiência de algum voluntário da Semig qual o sentido da carreira para onde que quer então também a gente tentou buscou levar para lá e um outro projeto também que a gente vai começar agora em outubro e novembro também estará disponível para os membros da comunidade um programa de mentoria para jovens também em relação a desenvolvimento profissional produção de currículo entrevistas enfim então a gente tem tentado buscar cada vez mais fornecer e trabalhar em conjunto com a comunidade isso vai se fortalecer obviamente quando o projeto começar então quando a gente fizer ações de eficiência energética assim que o projeto começar isso vai se fortalecer mas já é um braço de atuação que a gente está buscando lá pode passar por favor acho que se encerrou aqui era isso então registrando aqui novamente o processo de licitação é público ele está previsto para o dia 20 de outubro depois desse processo de licitação há um período de mobilização e treinamento de equipe e chegada de materiais ok então a previsão de início das obras efetivas é o primeiro quadrimestre de 2021 objetivo nosso conforme colocado pelo Edinho era ser feito agora em outubro só que o processo de licitação não obtivemos sucesso então só não foi feito porque o processo de licitação ele deu vazio o que a gente chama de vazio se não apresentou proponentes deixando muito claro que são naquelas ruas liberadas pela prefeitura então pelas prefeituras tanto de Santa Luzia quanto de de Belo Horizonte então naquelas ruas a gente vai sim regularizar e a ideia é que a gente comece a partir do primeiro quadrimestre de 2022 ok era isso deputado quadrimestre o que é quadrimestre é no quarto mês não até o final de abril final de abril sim vamos ouvir agora o senhor Franklin Moreira Gonçalves representando o senhor Reinaldo Passanese filho diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais obrigado desculpa só uma 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 parte aqui é doutora Cláudia a gente confirma a presença no dia 21 na reunião do Ministério Público não sei se eu tinha respondido isso confirmamos nossa participação desculpa muito obrigada obrigado deputada quero inicialmente cumprimentá-la pelo requerimento do evento acho que isso é muito pertinente o assunto cumprimentar também a vereadora Bela Gonçalves cumprimentar aqui a Thais que trouxe alguns elementos importantes para essa questão da regularização fundiária proposta cumprimentar também como representante de uma das ocupações a Charlene que eu acho que fez uma fala muito contundente o que demonstra a importância da energia como bem essencial para a qualidade de vida para a saúde para a segurança e o bem-estar das pessoas inicialmente o que a gente tem que dizer aqui é pedir desculpas por não ter conseguido ainda cumprir o cronograma que a Semig havia acertado com vocês mas não foi por caso pensado não foi por falta de entendimento da importância da energia não foi por nenhuma razão de discriminação social pelo contrário nós trabalhamos na Semig eu tenho 33 anos de Semig eu vivi no interior eu sei já vivi sem sem energia nenhuma das razões que me levou a fazer concurso na Semig exatamente a importância desse bem para a vida das pessoas então para nós é uma satisfação quando a gente vê as pessoas tendo acesso a energia junto com esse acesso trazer dignidade para a vida delas e principalmente como disse aqui a nossa a nossa colega porque eu anotei aqui mas foram tantas anotações se a gente quer uma uma energia que seja legal porque isso dá dignidade às pessoas isso traz uma energia de uma forma segura sem riscos de fazer ligações que muitas vezes não estão dentro das especificações técnicas e podem levar algumas situações de desastre que nós já vimos em país afora acontecer em ocupações ou em outras situações sobrecarrega o fio o fio não aguenta aquilo pode levar a perda de vidas inclusive então uma energia legal ela 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 é importante para essa dignidade a pessoa ter uma conta de energia ela faz parte da conquista da cidadania você ter esses bens de uma forma legal de uma forma que é um direito das pessoas e assim que deve ser a questão da energia eu acho que nós superamos uma questão que é que é muito difícil não só para as ocupações mas para o interior de minas afora vou dar um exemplo aqui para vocês tem várias tem várias pessoas que moram em zona rural muitos nem estão organizados igual vocês estão organizados que por fato de ter um contrato de compra e venda do imóvel ou até não ter um contrato de compra e venda do imóvel a gente não consegue fazer essa ligação porque existe um outro diploma legal que a Semig tem que seguir que é uma empresa que tem uma concessão federal é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica que exige que tenha registro do imóvel em cartório e na zona rural olha a situação que nós temos deputada no sul de Minas certo para áreas rurais propriedades rurais está certo abaixo de aliás com até dois hectares ou seja até 20 metros quadrados certo a pessoa se não tiver ou acima disso se não tiver o registro o cartório não aceita não passa posse e não tendo o registro não tendo a matrícula a Semig está impedida de ligar para uma resolução da Agência Nacional de Energia porque teve várias ações Brasil afora de outras pessoas que se reivindicavam muitas vezes até posseiros se reivindicavam mas vai para um processo judicial diz nossa terra é minha e não dessa pessoa que está aí e acaba imputando a Semig da certa obrigação de ir lá e retirar a rede são tipos de conflitos que nós vivemos na sociedade que eu acho que nesse caso aqui está superado nós temos várias demandas de deputados aqui no leste no norte de Minas algumas regiões do sul a gente não consegue atender a gente queria atender mas não pode por um diploma legal ou a resolução 414 doutora que depois a senhora poderia tentar pesquisar então assim foi feito um esforço muito grande na gestão passada para que a gente superasse essa situação a prefeitura deu a sua contribuição para que Isidora e várias outras ocupações pudesse ser um caso assim para nós um caso emblemático um exemplo certo de que não dá para poder ficar preso em determinadas decisões vamos dizer assim burocráticas a gente não leva em condição a argumentação que a doutora fez está certo porque precisaria de ter decisões judiciais que demoraria muito para poder se chegar a uma situação aonde a Semig tivesse conforto para poder ligar então Isidora vou dizer para vocês o seguinte é um caso para nós assim que a gente vê como menina dos olhos da Semig para a gente poder superar essas dificuldades de diferentes diplomas legais de uma resolução que nós temos que seguir que é da Agência Nacional de Energia Elétrica mas nós temos também algumas situações de outras empresas olha só olha como que é interessante outras empresas porque a empresa estatal ela só pode fazer aquilo que a lei manda a privada ela faz até a justiça mandar parar então tem várias empresas privadas que tem ligado certo primeiro porque regulariza vai receber tarifa social mas você tem um encargo chamado CDE que vem de outros consumidores que pagamos para poder bancar tarifa social é melhor do que a gente sabe que as pessoas não ficam sem energia em tempos modernos vai usar várias formas para poder ter acesso nós estamos em uma sociedade digital então ninguém vai ficar sem então para a empresa ela é melhor ela está faturando então as empresas privadas elas topam comprar essa briga topam correr esse risco e fazer essas ligações diferente da CMI que não pode porque nós temos certo nós não vamos comprar essa briga e aí acaba algumas decisões legais favorecendo inclusive como é o caso que a doutora Thais trouxe aqui que acaba prevalecendo o fato de que a energia é um bem que tem que estar acima da questão de quem é proprietário ou não da terra porque precisa ser essencial e é essencial para a vida das pessoas então é só um pequeno exemplo das dificuldades que nós temos por exemplo assim hoje você não consegue fazer num loteamento novo é colocar os postos se não tiver o meio fio porque é comum a gente ver que primeiro vieram os postes e depois as pessoas construíram só que construíram muitas vezes numa distância que não foi observada do poste e aí tem dificuldade às vezes para poder tirar um carro tem dificuldade às vezes que tem um risco do poste estar ali em Isidora nós fizemos um esforço né Gérito um esforço de entendimento que foi feito com a prefeitura não vamos exigir que se faça o meio fio então assim da parte da CEMIG nós temos a melhor boa vontade a melhor intenção certo de levar isso adiante eu estava na diretoria na gestão passada eu era diretor de geração e transmissão a gente sabe quanto que isso para nós era importante ver acontecer só que nós tivemos um problema real tivemos um problema real nós estamos buscando uma tecnologia nova para poder fazer essas ligações né uma tecnologia nova que vai inclusive ajudar os consumidores porque quando a gente perceber que o consumo está grande demais pode ter um tipo de informação tem alguma coisa errada aí na sua casa ver o que está acontecendo então vamos buscar o que tem de mais moderno só que quem fornece são duas empresas no Brasil dois chineses e tem empresas assim contratando o Brasil afora essa tecnologia porque ela é muito mais fácil porque são medidores inteligentes são medidores modernos que facilita para o consumidor e facilita para a empresa então como são poucos ainda que estão fornecendo não tem ainda ganho de escala suficiente para poder disponibilizar e no caso de Isidora o lote que tinha lá de equipamentos para serem adquiridos não interessava porque não tinha escala suficiente para a empresa ela preferiu atender outras distribuidoras distribuidoras aqui do lado da Light do Rio a Coelva na Bahia a CPFL em São Paulo porque eram mães vantajoso para ela atender um lote maior então o que nós estamos fazendo mudando o formato da nossa licitação para poder contratar um volume maior ou seja em igual condições com outras empresas que também fazem isso essa contratação mas a nossa prioridade é assim que chega esse equipamento fazer primeiro Isidora então é só isso que eu queria deixar aqui para você gente e outra coisa que eu queria chamar a atenção o Edinho falou aqui em relação a tarifa social tem uma legislação nova foi aprovada recentemente que o cadastro agora para ter acesso a tarifa social ele é automático só o que é que acontece na CEMIG e no nome de quem que está a conta de energia nome do marido quem é que tem a inscrição que tem o NINS e a inscrição para poder ter o cadio único que está lá são as donas de casa as mulheres e é melhor que seja porque elas tem mais tem mais conceito de família vamos dizer assim desculpa os homens tem mais sensibilidade para cuidar do lar e aí o que acontece a tarifa social está em nome da dona da casa dona do lar mas a conta de energia está no nome do marido então a gente fazia isso na munheca lá na CEMIG para ninguém perder nesse cadastro automático estou alertando aqui a gente tem que estar muito atento deputado foi o caso até acho que era bom aproveitar o espaço da Assembleia para poder explicar as pessoas para não ter uma frustração quando entrar o cadastro automático talvez não esteja atualizado lá na prefeitura que quem fornece que tem o crás que é a prefeitura não fornece corretamente quem do grupo familiar que pertence e a hora que pegar o cadastro automático vai ver que está em nome do marido mas o marido não está escrito na tarifa social então essa pessoa pode vir a perder aproveitar a oportunidade aqui que eu acho que nós estamos falando de uma comunidade que essencialmente tem direito à tarifa social então eu fico por aqui deputado Andréia eu poderia fazer só uma observação muito breve que eu acho que é importante na fala do senhor presidente enfim a gente conhece essa normativa a 414 de 2010 que foi atualizada em 2016 e na nossa compreensão inclusive ela dá subsídios para que a CEMIG entre em áreas de conflitos fundiários no artigo 52 está lá assim a distribuidora pode atender em caráter provisório unidades consumidoras de caráter não permanente localizadas em sua área de concessão sendo o atendimento condicionado a solicitação expressa do interessado a disponibilidade de energia e potência aí no parágrafo segundo para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda devem ser observadas as condições a seguir um deve ser realizado de forma a reduzir os riscos de danos e acidentes a distribuidora executará as obras e suas expensas e por aí continua no artigo 52 isso para dizer que no nosso compreensão além das decisões que eu mencionei e várias outras as leis também dão subsídio existe aparato normativo para que a gente supere essa narrativa do conflito fundiário como impeditivo do acesso a esse direito então acho que é importante a gente repensar essa situação e encontrar soluções normativas que existem para tratar melhor Frank deixa eu só tentar exatamente esse artigo é o artigo que está sendo utilizado exatamente mas tem outro só um ponto que é muito importante nesse artigo dos 52 que é mediante solicitação ou anuência do município então as interações que a gente tem feito em Belo Horizonte as regularizações que a gente está fazendo a Isabel está aqui lá em Santa Luzia por exemplo a extensão de Santa Luzia ela está sendo feita mediante esse artigo então a gente está utilizando isso a gente sabe dessa necessidade do poder público inclusive a gente cobra do poder público porque essa parte liberada é uma minoria das ocupações e a gente precisa de providência para a ocupação como um todo perfeito foi nele que a gente carregou tem outro lá em cima que exige obrigado deputado André por me ceder a palavra de novo olha eu tenho que ser muito sincero sem cera porque a situação é muito grave a injustiça que paira sobre as 9 mil famílias das 4 ocupações da Isidora Rosaleão Esperança Vitória Helena Greco é muito grave então eu tenho que ser como o apóstolo Tomé não dá não acreditamos mais em boas intenções não acreditamos mais em só apresentação bonita de powerpoint com a beleza e tudo inclusive pode induzir as pessoas né Charlene todos aqui que estão assistindo isso aqui porque nós vamos divulgar os vídeos isso aqui então eu queria colocar alguns pingos nos is aqui primeira coisa e fazer duas propostas deputado André Jesus primeiro nós ouvimos aqui que a Isabel representando a prefeitura de Belo Horizonte aqui diz afirmou o que nós já estamos constatando na prática que a prefeitura de Belo Horizonte está atuando nas ocupações da Isidora para evitar novas construções na prática é o setor de fiscalização com guarda municipal e polícia militar lá impedindo as pessoas de terminar a construção de suas casas e eu quero dizer aqui que isso é uma injustiça tremenda isso é uma proposta autoritária e coloca aqui três argumentos primeiro e queria pedir que a doutora Cláudia Amaral nossa promotora do Ministério dos Direitos Humanos e também a promotora Marta Lacher e a Defensoria Pública e também a Comissão dos Direitos Humanos aqui presidida pela nossa querida deputada André Jesus se necessário arguir até isso judicialmente primeiro porque está essa posição está colocando eu vou refrisar aqui está colocando em risco de morte a vida das lideranças das comunidades isso é grave muito grave isso nós já perdemos lá dois coordenadores o Manel Bahia e o Cadu segundo a Prefeitura de Belo Horizonte fazer isso isso é mais do que imoral é ilegal por quê? a Prefeitura de Belo Horizonte não é dona não é proprietária dos territórios das quatro comunidades da Isidora e pelo acordo homologado igual a promotora doutora Cláudia falou aqui as famílias têm o legítimo direito de posse então deputada Andréia eu acho um absurdo um trem desse é a Prefeitura na prática está fazendo despejo branco vereadora Bela sem decisão judicial para fazer isso não podemos admitir um trem desse e terceiro argumento que eu acho mais grave ainda porque nós começamos a perguntar eu comecei a perguntar para as famílias mas qual o motivo que a Prefeitura está dando para estar retomando os pretensos lotes vagos e retomando também as casas que estão inacabadas ah é tal aí agora a gente começa a perceber e nós não somos marinheiro de primeira viagem e o presidente da Urbel o Cláudio já admitiu a intenção de fazer predinhos então eu queria que a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa o Ministério Público nas pessoas da doutora Cláudia Amaral e da outra promotora Marta Lacher e a Defensoria Pública também cuide disso porque aqui tem legalidade tem injustiça grave e outra coisa a representante da Prefeitura Isabel falou assim não desde 2019 nós já autorizamos a Semig e a Copasa a colocar energia então eu faço a pergunta quantas ruas que a Prefeitura autorizou porque eu Frei Gilvander já vi um documento que a Prefeitura teria autorizado a Semig e a Copasa a colocar água e energia apenas para mil e cento e poucas famílias e na Isidora é mais de oito mil famílias então os os representantes aqui da Semig e quem está nos ouvindo também simplesmente dizer a Prefeitura autorizou autorizou para quantas famílias nós queremos que autorize para totalidade de todas as famílias e aí para encerrar minha fala aqui deputado André eu queria colocar uma proposta aqui olha eu já ouvi que lá no estado Tocantins foi preciso a Defensoria Pública do estado da Tocantins entrou judicialmente e conseguiu uma decisão judicial obrigando as concessionárias de água e energia lá do Tocantins a colocar água e energia em muitas comunidades eu Frei Gilvander eu acho que não dá mais para esperar esse lenga-lenga que nós estamos esperando já há oito anos não então eu queria aqui em nome da Comissão Pastoral da Terra em nome das ocupações das coordenações dos movimentos pedir tanto da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia do Ministério Público da Defensoria Pública para exigir judicialmente que a Copaz e a Semig coloquem energia aí talvez com a medida judicial vai até ajudar a Semig a superar esse monte de burocracias conforme o representante vinha falando aqui obrigado então eu vou o deputado me permita esqueci de uma outra coisa grave aqui queria também pedir que o Ministério Público Defensoria e a Comissão averiga também inclusive da perspectiva judicial aqui porque eu acho que tem crime nós estamos vendo agora que a a CPI lá da Covid vai denunciar o inominável antepresidente fascista e genocida Bolsonaro por muitos crimes e um dos crimes é que Bolsonaro cometeu o crime de espalhar epidemia a pandemia então isso aqui também precisa ser avariguado porque Copaz e Semig Prefeitura e Governo Estado deixar as ocupações sem água e sem energia em época de pandemia nós podemos levantar não foi apenas a morte claro a morte do João Vitor mas quantas pessoas que podem ter contraído Covid e que se não morrer estão com as sequelas graves por falta de água e de energia nas comunidades isso também é uma forma de você espalhar e fazer ser mais grave ainda essa pandemia da Covid isso também precisa ser arguído inclusive judicialmente da perspectiva civil criminal então obrigado concordo Frei a assessoria que está tomando nota para a gente fazer os requerimentos para as autoridades pedindo providências eu queria aproveitar aqui para fazer leitura do ofício enviado pela Copaz que vai de encontro que a CEMIC também trouxe aqui que eles falaram que tem uma previsão de licitação também para a contratação de obras de implantação do sistema de abastecimento de água na região da Isidora cita Vitória Esperança e Rosa Leão prevista para novembro de 2021 o edital ele prevê contratação de obras e serviços de um volume aqui mililitros aqui mas o reservatório de São Benedito em Santa Luzia que irá atingir toda a bacia do córrego do Isidoro no município de Belo Horizonte ela também é isso a data previsão de abertura e de licitação para novembro é a mesma coisa que vocês também estão trazendo aqui acho que tem todo um esforço de projeto de intenção mas ainda depende desse processo de licitação que da forma mesmo como o senhor trouxe não é diretor encontrou dificuldade de encontrar e é isso então tem a promessa de licitação da CEMIG no caso é outubro agora dia 20 e da Copasa a promessa de ter o edital aberto de licitação em novembro que isso tem que ficar muito nítido não pode sair daqui com nenhuma ilusão acho que a gente também compreende que a administração pública encontra dificuldades burocráticas mas é bom registrar que essa casa está com uma CPI da CEMIG e a CPI já identificou uma série de irregularidades inclusive de falta de investimento porque infelizmente a corrupção impede das empresas públicas também de avançarem de trazer equipamentos de primeiro mundo como vocês apresentaram ali qualidade tecnologia mas é isso estamos aguardando pedir às deusas como diz Freijo Wander que a licitação dê certo que apareçam os fornecedores e aí sai daqui com esse compromisso político que quando apareceu os fornecedores a prioridade é o território da Isidora aqui nessa região como o senhor mesmo disse estamos cansados de fazer audiência aqui semicopas semicopas ontem estava em Diamantina médio vale de Equitinhon e as promessas o compromisso de vocês foram o mesmo e aí seguimos audiência segunda-feira de novo a tratar das comunidades quilombolas comunidades centenárias que também que nunca viu falar em banho quente nunca viu falar em caos no estado de Minas Gerais com a crise hídrica mas nós saímos daqui com esse compromisso assim que a licitação acontecer apareceu o fornecedor de acordo com o que vocês planejaram a prioridade será a ocupação Isidora aqui na região metropolitana considerando que tem outras prioridades no estado também isso no sul de Minas então nós vamos finalizando a nossa audiência nós fizemos alguns requerimentos nas falas aqui surgiram pedidos de encaminhamento informações que precisam vir de forma mais oficial então a próxima comissão ordinária a gente vai aprovar os requerimentos que precisa ter coro nós não temos coro aqui hoje para aprovar os requerimentos e a gente já conclui aqui eu quero pergunto a composição da mesa quem quer fazer essas considerações sinais peço a gente ser bem sucinto mas aí a palavra está aberta para as considerações sinais a vereadora bela a palavra está para você andréia então primeiro lugar agradecer a deputada por essa audiência pública nós de fato fizemos uma visita técnica às quatro ocupações da Isidora que foi muito importante de muita escuta de cada um dos moradores e moradoras daquele território e que evidenciou que a prioridade da comunidade de fato é o abastecimento de água de luz de saneamento o que é também o mínimo porque a nossa luta é para que lá não seja tratado como tem sido tratado historicamente como um território onde os cidadãos e as cidadãs são de segunda categoria que tem que ter ao invés de asfalto o piche jogado nas ruas ao invés de postos de saúde anexos ao CRAS como acontece hoje lá dentro desse território então eu acho que assim como comissão de direitos humanos da câmara municipal o nosso trabalho vai ser continuar acompanhando e fiscalizar as ações de fiscalização que estão acontecendo no território reconhecendo que sim a prefeitura de Belo Horizonte tem feito esforços para construir um plano de urbanização mas que é preciso como o Eduardo trouxe na sua fala adequar metodologias e casar o planejamento com a execução e concretização dos direitos porque é muito difícil que a gente veja uma urbanização chegar pelo braço armado do estado pela guarda municipal pela fiscalização quando as pessoas vão passar às vezes dois três quatro meses sem água nas suas casas é preciso que a gente consiga casar os processos de urbanização com a prioridade sempre da garantia de direitos ali dentro daquele território queria hoje lamentar a ausência da Copasa porque eu acho que a luz ela é essencial mas a água ela é imprescindível a violação do direito à água e ao saneamento ele é extremamente grave e era muito importante ter escutado deles aqui as previsões de licenciamento porque acho que a gente já está muito cansado também hoje a gente está igual São Tomé só acredito que vai iniciar as obras quando eu ver as obras iniciando porque em 2015 o presidente o superintendente da Copasa esteve nas quatro ocupações se comprometeu a colocar e não colocou o senhor Romulo Ferraz a gente teve há dois anos uma audiência pública que juntou todo o povo da Isidoro onde a Copasa e a Semig se comprometeram a iniciar as obras e isso não foi feito isso tem dois anos então de fato a gente espera que agora as promessas de colocação de água e luz se efetivem mas é uma crença sempre atenta atenta e acompanhada de perto tanto pelos órgãos de fiscalização quanto pelo povo que vai fazer luta e vai para cima caso essa promessa não se efetive por fim saudar sim essa iniciativa do Ministério Público de criar uma força tarefa colocar gente força tarefa semos a promotoria de urbanismo e a promotoria de direitos humanos atuarem juntas para garantir que os prazos sejam cumpridos é uma excelente notícia que a gente tem hoje aqui nessa audiência pública e eu acho que de fato essa reunião do dia 21 deve ser uma reunião para estabelecer prazos concretos para início das obras porque sem isso eu acho que o povo da Isidora vai continuar sem água sem luz aquela previsão primeiro quadrimestre do ano que vem a gente já escutou isso muitas vezes a gente precisa aqui dar a data de início das obras eu acho que esse é o compromisso que a gente espera não foi possível trazer essa data aqui hoje nessa audiência pública mas eu acredito que até o dia 21 a Semig e a Copasa vão conseguir trabalhar nessa resposta para dar para o Ministério Público então é isso saudar todos os presentes assim porque eu aqui repudiei a ausência da Copasa mas queria saudar a presença da Prefeitura de Belo Horizonte da Semig e mais uma vez agradecer a deputada e a toda a comissão também registrar alguém falou dos números aqui mas você falou que são 2.800 famílias é isso? a previsão de ruas liberadas essa primeira da Semig atender 2.800 famílias isso chega a ser um terço do número de famílias isso de todas que estão liberadas das ruas liberadas isso aí as ruas que foram liberadas é 100% das ruas liberadas nesse momento tem um projeto concluído projeto que é o que vai ser construído de 2.100 das ruas liberadas na primeira fase da Prefeitura de Belo Horizonte e 400 e pouca da segunda fase da Prefeitura de Belo Horizonte e outros 350 400 da Prefeitura de Santa Luzia liberado que o projeto está iniciado entendi mais alguém? eu acho que fica uma sugestão de questionamento à Prefeitura de Belo Horizonte qual que é a perspectiva da liberação da totalidade das ocupações porque não tem motivo para elas para até hoje terem liberado um terço ou menos do território e inclusive isso vai gerar uma grande confusão no território quando a gente avançar na etapa de execução então fica esse questionamento para a Prefeitura por favor vamos formular esse requerimento também pedido de informação a Prefeitura dos qual que é a perspectiva de liberar 100% das ruas que é de competência da Prefeitura de Belo Horizonte eu queria saber se aquele mapa que mostrou é geral da Isidora toda ou de uma comunidade só que pareceu muito que é de uma comunidade só o mapa que foi apresentado ali no material e quantas famílias de cada ocupação porque tem aí 2 mil mas a gente quer saber quantas famílias de cada vai ser atendida e deixar bem negritado aqui que é um absurdo somente essa quantidade de família ser atendida então vou falar com a Prefeitura e dar um jeito porque a gente quer luz eu não tenho esse número na mão mas a gente pode fornecer sim e aí vai de acordo com as ruas a ideia é que a gente pegou todo o mapa das ruas liberadas pela Prefeitura de BH e de Santa Luzia e naquelas ruas a gente já teve em campo contando ponto por ponto residência por residência e chegou naquele número de 2.100 mais 800 então mas eu não tenho em mãos quanto que é Rosa Leão quanto que é tá Adiélio tu acha que nós podemos inclusive afirmar que se tivesse tudo liberado para cima que seria até melhor porque faria uma mobilização só ligaria todo mundo sem dúvida é isso? Exatamente e eu quero frisar isso aqui então essa é a bandeira nós exigimos da Prefeitura de Belo Horizonte a liberação de todas as ruas de todas as ruas das quatro ocupações da Isidora e não apenas menos de um terço né esse aqui é o justo e a luta é essa então é isso esse material que a Copasa que a Semig trouxe fica disponível no site da Assembleia lá na aba da Comissão de Direitos Humanos então assim que a audiência subir para o site todo o material todo o documento utilizado nessa audiência fica disponível é só lá fazer download todo mundo consegue acessar aqui eu cumprimento a todos e todas agradeço o esforço a gente sabe do desafio para nós nesse ano nesses dois anos de pandemia é um desafio fazer audiência pública os espaços ainda muito restritos e a gente reconhece os desafios de conseguir ainda manter o canal de denúncia mas também de proposição nessa casa com as restrições sanitárias que ainda tem que é isso plenário vazio mas coloca a Comissão de Direitos Humanos está à disposição fizemos audiência pública ontem em Diamantina a mesma situação que se alastra no Estado com a crise hídrica e uma omissão do Estado a Copasa também não esteve na audiência da Comissão de Participação Popular a segunda-feira novamente a audiência para tratar do acesso à água das comunidades quilombolas do Médio Jequitinhonha e contamos com a presença da Copasa para construir junto alternativas tem alternativas sendo construídas pelos territórios captação de água de chuva então a Copasa precisa ser esse parceiro essa parceira para não ser taxada como a pior empresa do Estado de Minas Gerais que é isso que circula na boca do povo isso vai esvaziando as companhias seja a Semig como a Copasa e isso é tudo que o governador Zema quer para vender está caminhando para vender Semig está caminhando para vender Copasa então as críticas às empresas precisam ser superadas com entrega concreta faço considerações finais Charlene então assim como tem muitos moradores estão assistindo nesse momento a audiência então eu queria deixar bem negritado para os moradores que estão em casa assistindo que não é garantido a construção ou a instalação de luz na ocupação da Isidora nem da Copasa é uma promessa de uma licitação um documento que vai contratar uma empresa para finalizar o projeto para aí iniciar as obras porque é importante que os moradores saibam disso porque somente a luta vai garantir a instalação não é a primeira vez que nós só temos essas promessas não é a primeira vez que diz a data não é a primeira vez então é importante dizer que nós só vamos caminhar juntas as quatro comunidades garantindo esse direito fundamental com muita luta até que se seja garantido esse direito e por último e não menos importante a questão social que o companheiro apresentou também do futebol empreendedorismo isso é importante sim os territórios mas tem que ser uma coisa bem feita e articulada com todas as lideranças do território eu sou uma das representantes de uma das ocupações da Isidora eu não represento a Isidora eu represento a Rosa Leão então é importante que como for construir as ações sociais sejam feitas com todas as lideranças não uma ou outra para finalizar também é muito 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 triste perceber que a Copasa não veio aqui que nos últimos tempos tivemos que ameaçar sequestrar um carro da Copasa na ocupação Rosa Leão na quadra 5 da comunidade para que a Copasa liberasse o caminhão pipa para entrar e colocar água nas caixas d'água que os moradores já estavam mais de semanas sem água olha para você ver nós tivemos que ameaçar sequestrar uma coisa que era possível ser feita por humanidade por direito então faço as minhas falas a do Frey da Bela das outras companheiras e você morador que está assistindo essa audiência nós só vamos ter a certeza que as coisas vão chegar na comunidade quando começar as obras quando começar as instalações enquanto isso é apenas promessas vagas por aí agradecemos aí a deputada mais uma vez convidando-a para estar no território e em todas as quatro populações porque é importante demais que o povo veja uma mulher negra representante do povo dentro do território faço convite para você obrigada obrigada charlene cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos convidados do público judiciário semig prefeitura de belo horizonte convoca os membros para a próxima reunião extraordinária no dia 18 de outubro segunda-feira às 14 horas destinadas a debater a falta de acesso a água em comunidades quilombolas do médio Jequitinhonha determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos nada nada Obrigado.